Boa tarde, eu sou Ioli Líada, sou a vice-presidenta da Fundação Perseu Abramo e vou ter a incumbência de mediar essa mesa que considero bastante importante, que é a mesa que fecha os nossos dois dias de seminário. Durante esses dois dias, e eu tenho certeza que falo em nome de todos os que nos assistem, tanto aqui presencialmente como através da TVFPA, nós tivemos três mesas muito interessantes, que aportaram contribuições fundamentais para esse debate, tanto no que se refere à compreensão do contexto político-econômico mais geral, no qual se inserem esses tratados, os chamados tratados de nova geração, como através de dados, informações, elementos muito palpáveis sobre de que maneira tais tratados alteram estruturalmente as relações capital-trabalho e a relação das sociedades com os estados, de tal maneira que questões sociais, questões ambientais, direitos fundamentais e a própria democracia são afetados diretamente. Nesse debate desses três dias, muitas vezes apareceu a questão que é fundamental, bom, se há um impacto grande sobre os direitos dos trabalhadores, sobre a democracia, sobre as soberanias nacionais, sobre a própria ideia de política, se esse impacto é negativo, embora que possa ter havido uma ou outra divergência, eu acho que o saldo final é que esse impacto é extremamente negativo, se isso é verdade, há que se resistir. E o que nós, partidos de esquerda, representantes dos movimentos sociais, organizações não governamentais preocupadas com as questões sociais e ambientais, o que nós podemos então fazer para enfrentar, para resistir, para impedir que esses tratados avancem? Para essa questão, durante as três mesas anteriores, algumas sugestões já apareceram, mas a ideia desta mesa é que possamos discutir isso de forma mais organizada e alguém aqui na mesa anterior, acho que foi o Adhemar, se não me engano, sugeriu, inclusive, que deste debate pudesse sair, pudesse sair algumas ideias, algumas sugestões a serem apresentadas no encontro da Confederação Sindical das Américas, ou Confederação Sindical dos Trabalhadores e das Trabalhadoras das Américas, que acontecerá na semana que vem, na outra, daqui a 15 dias, exatamente, daqui a 15 dias. Então, me parece que essa é uma mesa muito importante e aqui quero fazer uma consideração, porque essa questão também apareceu nos debates anteriores. É verdade que o Brasil ainda não está diretamente envolvido na discussão sobre esses tratados. e uma questão que apareceu também aqui bastante foi essa, como nós estamos fazendo um debate sobre resistir a alguma coisa na qual nós ainda não estamos envolvidos e que há uma tarefa, evidentemente, é muito melhor você organizar a resistência nesse estágio antes de você entrar, quer dizer, é mais difícil você sair dessas negociações do que você resistir e não entrar nelas. Mas, então, por um lado, é muito mais interessante fazer esse debate justamente nesse estágio em que estamos nós do Brasil, quer dizer, antes de entrarmos, vamos debater e vamos... Por outro lado, é muito mais difícil sensibilizar a opinião pública, é muito mais difícil fazer com que a classe trabalhadora que enfrenta dificuldades, anseios e reivindicações mais imediatas, compreenda que isso é uma ameaça presente e que ela precisa já se organizar para enfrentá-la. Mas, aqui, eu acho que nós temos que levar em conta também que nós estamos em um momento de aceleração da história do Brasil, da história política do Brasil. E que, se é certo, como alguns disseram aqui, que quanto mais países assinam e participam desses tratados, maior é a pressão para que o Brasil também o faça. De outra parte, nós temos um movimento interno, sobre o qual nós já falamos um pouco ontem e hoje também, em alguns momentos apareceu. Nós temos um processo interno que, a depender do que aconteça já no próximo domingo, se houver uma mudança radical no governo, nós podemos ter uma aceleração muito grande dos tempos de participação do Brasil nesse processo. Quer dizer, a tendência deste novo governo é justamente desfazer esse arranjo que a gente vinha construindo de uma articulação regional soberana, autônoma, progressista, desfazer o Mercosul, desfazer ou, pelo menos, tirar o seu conteúdo político mais importante e realinhar o Brasil a esses tratados que recolocam, como nós já discutimos aqui também durante esses dois dias, recolocam não só uma hegemonia política econômica dos países centrais, notadamente dos Estados Unidos, mas também, como foi mostrado aqui, aumentam o poder das empresas transnacionais, que é um poder de desregulamentação nacional das relações de trabalho com todas as suas consequências. Além, enfim, não preciso aqui retomar todas as consequências nefastas e perversas que foram aqui apontadas. Então, tudo isso para dizer que o objetivo dessa mesa é pensar como nós podemos enfrentar as consequências nefastas desse tratado, impedir que eles sejam levados a termo, em âmbito mundial, em âmbito regional, mas também em âmbito nacional, porque essa ameaça é mais presente no Brasil do que muitos, à primeira vista, podem pensar. E é por isso que nós contamos aqui, nesta mesa, com a contribuição de partidos políticos e de representantes das organizações sindicais. Nós temos sempre com uma mirada nacional brasileira, mas também com uma mirada regional. Nós temos aqui a Mônica Valente, representando a secretaria, representando o PT, que é a secretária de Relações Internacionais, Partido dos Trabalhadores, temos o Rony Corbo, representando a Frente Ampla, do Uruguai. Temos Lisboa, representando a Central Única dos Trabalhadores, do Brasil. E temos o Ivan Gonçalves, representando a CSA. Não sei que ordem a gente pode seguir, acho que podemos ficar em 20 minutos cada. Vocês que sabem, vocês querem, acho que a gente pode alternar uma visão nacional, partidária, com a visão sindical. Então, vamos nessa direção. Então, eu passo a palavra agora para a Mônica Valente, secretária de Relações Internacionais do Partido dos Trabalhadores. Vou tentar controlar meu tempo também. Em primeiro lugar, eu queria dizer que essas três mesas de debate foram muito importantes, para dizer a verdade, foram gloriosas, na minha opinião. Porque elas ilustraram com bastante profundidade, não só o conteúdo dessas propostas dos tratados de nós, chamado de nova geração, mas também das suas implicações para os Estados nacionais, para a democracia e para os trabalhadores e trabalhadoras. Foi uma visão muito ampla e profunda sobre esses novos tratados, que na verdade não é só sobre os tratados, mas é do estágio atual que nós vivemos no mundo, seja do ponto de vista do desenvolvimento do capitalismo e a crise estrutural que está vivendo hoje, como das alternativas que são postas pelas grandes transnacionais, pelos países centrais e pelo sistema financeiro internacional. Então, acho que a gente começa essa mesa de uma maneira muito feliz, porque todos os elementos estão colocados. e no final da mesa de hoje, de manhã, com a fala do mineiro, já se começamos a pensar, seja na mesa, seja no próprio plenário, o que a gente pode discutir em termos de estratégias de enfrentamento, que é o tema dessa mesa. Mas, antes de falar sobre isso, e eu falo em nome do PT, do Partido Político, como eu fui sindicalista, e sindicalista nunca vai em um lugar sem distribuir um panfletinho, eu queria fazer uma propaganda, principalmente, não só para os que estão aqui, mas para os que nos assistem, que é a divulgação de dois materiais que estão no site do PT, frente ao profundo ataque que o nosso partido e o presidente Lula vêm sofrendo por parte dos setores do judiciário e da mídia, nós preparamos dois materiais onde nós buscamos fazer a nossa defesa, seja do partido, seja do presidente Lula, buscando, inclusive, tentar disputar, ainda que milimetricamente, esse espaço do contraditório e da democracia brasileira, que, por força da concentração e da mídia oligopolizada no nosso país, a gente não consegue. Então, são dois documentos, um é em defesa do PT, da verdade e da democracia, está em três idiomas, no site do PT, nós distribuímos aqui pela manhã, e um memorial em defesa do Lula, também em três idiomas, principalmente para os nossos convidados e convidadas internacionais, nós gostaríamos de que esse material fosse utilizado, lido, como um material importante, porque faz parte também da luta que nós estamos enfrentando hoje no Brasil. Bom, dito isso, eu queria dizer que, em primeiro lugar, todo mundo sabe, eu vou falar aqui desde o ponto de vista do PT, do partido político. O PT, ele nasceu com uma vocação internacionalista muito forte lá na década de 80, em 1980, dada a sua identidade socialista. Essa vocação internacionalista, nos anos 80, tinha a ver com o enfrentamento das ditaduras, ações de solidariedade, denúncia de violação de direitos humanos, principalmente porque, na nossa região, nós estávamos sob, grande parte do nosso país, sob ditaduras militares. Nós tivemos uma migração e translado de gente perseguida pelas ditaduras entre nossos países, o que fortaleceu essas ações de solidariedade. E conseguimos, com isso, desde o começo, marcar essa vocação muito internacionalista do nosso partido. E que, com felicidade, eu vejo que hoje ainda se mantém, principalmente na juventude, principalmente a juventude partidária, que tem se filiado no nosso partido. E é interessante ver que o interesse pelos assuntos internacionais por parte da juventude partidária é infinitamente maior do que das velhas gerações como eu. Mas, na década de 80, foi isso. Em 90, com o advento do neoliberalismo, a concentração da nossa ação política foi de resistência ao neoliberalismo. E o PT foi um dos participantes da luta contra a ALCA, em conjunto com o movimento social e sindical, que tiveram um protagonismo, como eu disse ontem na abertura, um protagonismo sem o qual eu tenho a impressão que nós não teríamos conseguido dar o passo seguinte, que é de enterrar a ALCA, em 2005, em Mar del Plata, quando nós, os partidos progressistas e de esquerda, assumimos alguns governos aqui da região. E é nessa época também que o PT, ele começa a debater, na década de 90, se engaja num debate sobre integração regional. Nós criticávamos a orientação neoliberal, pautada pelas questões exclusivamente comerciais, naquela época, e apontávamos a necessidade de que os processos de integração regional, ou de regionalismo, se orientassem também pela integração dos povos. Ainda nesse início dos anos 90, a reflexão do PT, e eu quero trazer isso para o debate, em função do que eu vou defender aqui, como uma estratégia de enfrentamento aos tratados de nova geração, desde então nós apontávamos que o papel das forças de esquerda no assunto da integração, seria o de construir novos parâmetros diferentes daqueles que o neoliberalismo já propunha, e que tinha basicamente três eixos. O primeiro era o respeito e a autodeterminação à soberania nacional. Isso parece antigo, mas se a gente for pensar em tudo que nós debatemos aqui nessas últimas três meses, continuam muito presentes, políticas de complementariedade econômica para estimular o desenvolvimento e equilibrar as assimetrias existentes entre os países da nossa região, que seguem existindo, apesar de depois de 12, 15 anos, 17 anos de governos progressistas, e sobretudo, um entendimento que a integração regional, é um fenômeno que deveria contribuir para os avanços e conquistas democráticas, inclusive no plano nacional. Essa compreensão a gente começa a construir já na década de 90, não era uma compreensão só nossa, ela também começou a permear, nessa época, a Constituição e os debates feitos dentro do Foro de São Paulo, uma organização, uma articulação de partidos políticos, progressistas, de esquerda, comunistas, socialistas, da nossa região, que estabeleceu desde então, desde a sua fundação, que a integração regional como um destino comum para os nossos povos, sob a ótica de partidos políticos de esquerda, que lutavam por democracias, política econômica, social, por inclusão social, por justiça social, desenvolvimento econômico com distribuição de renda. Quando nós assumimos o PT e outros partidos, na verdade, começou na Venezuela com a eleição do presidente Chávez, os nossos governos nacionais, na América Latina e no Caribe, a percepção da relevância estratégica da integração, ela foi e segue sendo até hoje um elemento fundamental para a construção das nossas convergências. Hoje de manhã, o Tchafardini, nosso companheiro do Partido Solidário da Argentina, ele recolocou esse debate aqui como um dos debates presentes, e ontem o Álvaro Padrão também falou bastante sobre isso, como a integração regional, como um elemento central estratégico para os nossos países, seja para o enfrentamento do neoliberalismo, como ele começou no final da década de 80 e 90, seja agora, inclusive, no enfrentamento dessa nova fase do capitalismo mundial e com esses avanços, com essas propostas indecorosas, quanto mais eu ouço falar desses tratados, mais eu acho indecoroso, mais eu acho, como é que pode? Por isso que são secretos, o companheiro Cris falou hoje pela manhã, são secretos porque ninguém tem coragem de dizer público e democraticamente o caráter pornográfico quase que tem essas propostas de acordo desses novos tratados. Bom, a persistência da crise mundial, ela hoje coloca para a gente um cenário de políticas mais agressivas de comércio exterior por parte desses países centrais, principalmente tendo os Estados Unidos como carro-chefe. Eu queria mencionar uma coisa que a Ioli falou ontem, nas eleições brasileiras de 2014, houve um inédito debate sobre política externa no país, desde que a gente retomou eleição direta para presidente nesse país, eu me lembro bem, porque eu já era grandinha quando isso começou a acontecer, eu nunca tinha visto o debate de política externa para fazer parte do debate público, claro que não foi aquele, o mesmo debate sobre a Petrobras ou sobre o Bolsa Família, mas foi um debate que apareceu de uma maneira muito mais forte nas eleições de 2014, entre os diversos candidatos, a nossa candidata Dilma, o Aécio Neves e a então candidata Marina Silva, do que em qualquer outra época. E por que eu retomo isso? A Ioli dizia, a gente pensa que nós estamos aqui nesses dois dias discutindo tratados de nova geração, como se isso não tivesse nada a ver com o Brasil, em primeiro lugar, e muito menos a ver com a crise política que nós vivemos hoje e que estamos às vésperas de uma das grandes batalhas, para não dizer a batalha das batalhas, no próximo domingo. Mas, aquele debate de 2014 já colocava uma oposição entre a continuidade da política de integração regional, iniciada com mais força pelo presidente Lula em 2003, em oposição a uma inserção do Brasil como economia, na economia mundial, através da sua inserção em cadeias globais de produção, que era o que propunham os candidatos da oposição, uma participação nos tratados internacionais, o avanço do acordo Brasil-União Europeia, os candidatos da oposição não falavam Mercosul-União Europeia, já falavam um acordo Brasil-União Europeia, ou seja, esse debate da inserção da economia brasileira na economia mundial, já tinha nas eleições de 2014, um forte componente de disputa de projeto e de disputa de caminhos, entre uma estratégia que nós escolhemos, não só nós aqui no Brasil, mas nós e muitos dos nossos partidos amigos dos países latino-americanos e caribenhos, e essa outra estratégia que está expressa hoje de uma maneira mais clara, mais evidente, através dos tratados chamados de nova geração. E é justamente essa agenda que é perseguida pelos Estados Unidos hoje e que tem correspondentes aqui no Brasil, como já tinha na eleição de 2014. Nós assistimos na eleição de 2014, debates, artigos publicados em jornal, próprio ex-embaixador Rubens Barbosa, que o Keld mencionou ontem, era um dos arautos da necessidade do Brasil, se inserir principalmente da discussão do tratado transpacífico. E por isso que a Ioli tem razão, quando ela, por isso que eu retomo o que a Ioli disse, dizendo que ela tem razão na discussão da abertura de ontem, que é esse debate sobre como nós vamos enfrentar os tratados de nova geração, apesar do Brasil não estar ainda, supostamente não estar no cenário como um ator. neste momento, é um debate presente na própria disputa de projeto que está acontecendo agora, neste momento, no Brasil. E não é à toa que essa é a batalha das batalhas, na minha opinião, porque ou eles nos tiram agora, como a gente comentava no almoço, o Gustavo Codas, o Álvaro e eu, ou eles precisam tirar a gente agora de qualquer jeito. É a oportunidade de ouro que eles têm, exatamente por causa desse contexto internacional e pela posição geopolítica e econômica do Brasil aqui, na nossa região. Vou falar um pouquinho do Brasil, porque ontem nós fomos muito citados e eu tenho que falar alguma coisa sobre isso. Então, nesse sentido, como enfrentar, qual seria uma estratégia de enfrentamento desses tratados de nova geração, compreendendo que para o Brasil e para a América Latina, se trata de um tema que pode comprometer o futuro dos nossos povos e dos nossos países. Eu reitero aqui uma coisa que já é mais ou menos histórico no PT e que ontem o Álvaro mencionou e o Tchafardini hoje, que é a ênfase, é a percepção estratégica da integração regional como um dos elementos de enfrentamento desses tratados de nova geração, que significam mais do que meros tratados, TTP, TISA ou TIPS, ou CERTA, por exemplo, que hoje foi falado aqui de manhã. Mas, se a gente não entender isso, nós não vamos, não há saída. O que eu quero dizer com isso é que, para nós, do PT, nós não entendemos que não há saída, seja da crise econômica brasileira e dos seus reflexos mundiais, da crise econômica mundial ou para qualquer outro país, mas mesmo para o Brasil, não tem projeto nacional de desenvolvimento que seja entendido fora desse contexto de disputa de hegemonia com o capital financeiro, com o rentismo e as transnacionais. Por isso, no ano passado, quando a gente fez um congresso muito polêmico, muito intenso do PT, o quinto congresso, nós já deliberamos lá que essa, a retomada desse projeto nacional de desenvolvimento para além de mudança na política econômica, que desde então nós já estávamos defendendo como partido, já nos primeiros meses do ano passado, seria necessário, em primeiro lugar, o aprofundamento da integração regional da América Latina e do Caribe, mas a gente tem que tentar sair só do discurso e ter iniciativas como, por exemplo, integração energética, como, por exemplo, integração de cadeias produtivas regionais. Isso não é impossível e já ocorreram exemplos disso. Por exemplo, a integração de infraestrutura, essa proposta do corredor bio-oceânico, ligando o Atlântico ao Pacífico, financiado com financiamento, com possível financiamento, interesse de financiamento por parte da China, é uma possibilidade real que está posta e que faz com que a nossa região, como região, possa entrar nesse debate, nessa disputa geopolítica e econômica, como bloco e não individualmente como países pequenos, até mesmo para o Brasil. Não há saída, nem mesmo para o Brasil, que não seja em bloco através de uma estratégia de integração regional. A questão das cadeias produtivas regionais, também há exemplos viáveis e exitosos, como foi a cadeia produtiva dos brinquedos, que teve um aporte de financiamento do FOSEN, do Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, e que é uma cadeia pequenininha, mas mostrou que a capacidade de desenvolver na nossa região, de desenvolver, não a história simplesmente de substituição de importações, mas inclusive entrando no debate que é difícil para os nossos países, mas que nós não podemos fugir, que é correção das assimetrias entre nossas economias. O presidente Mujica tem toda razão que isso não avança, porque a integração e o Mercosul não tem torcida, não tem íntia. Nós precisamos também, ao lado dessas coisas mais concretas, mais materiais, criar condições para que a integração tenha torcida. Eu viajo muito pela América Latina e eu fico irritadíssima quando eu pego fila no aeroporto de Buenos Aires, do Uruguai, e o mesmo deve acontecer com os uruguaios, com os argentinos, quando chegam aqui no Brasil. Não existe sequer o passaporte do Mercosul, a gente tem que ficar lá na fila. No Chile, uma vez, eu fiquei uma hora na fila para poder entrar. Então, se nem isso a gente conseguiu avançar, aí, olha, ele já está me cutucando aqui. Mas isso, por que eu acho que essa é uma estratégia importante de integração regional? Primeiro, pela lógica do capital, a nossa região, ela tem vantagens comparativas. Nós temos 400 milhões de habitantes, meio milhão de habitantes. A União Europeia tem 500. Nós, aqui na nossa região, temos 400 e alguma coisa. Segundo, temos recurso energético, tem o clima favorável, temos fonte de energia limpa, inclusive, nesse debate que o mundo tem que se colocar. E, principalmente, somos uma zona de paz. O último conflito que nós temos é um conflito que está sendo negociado, que é a questão da Colômbia, que dá passos largos e, recentemente, acabamos de sair de um seminário do Foro de São Paulo, que eu não pude ir porque eu estava aqui, sobre a paz na Colômbia. E, pelos aspectos políticos, a gente falava aqui pela manhã o seguinte, esses tratados, eles diminuem o poder dos estados nacionais e a capacidade de regulação. Nós construímos aqui na América Latina e no Caribe duas instituições, como a Unasul, e eu concordo em gênero, número e grau com o Álvaro Padrão, com a teoria dos círculos concêntricos, embora eu penso que o Mercosul, ele pode ser um carro-chefe, porque, do ponto de vista econômico, ele tem um potencial mais, maior, mais independente disso, mas a Unasul e a Celac já mostraram que são instituições, embora novas, com muita força política na nossa região. A Celac impôs aos Estados Unidos engolir a participação de Cuba na última cúpula das Américas. Isso não é pouca coisa. A Unasul, em todos os conflitos que, vira e mexe, a gente tem na nossa região, tem se colocado como um espaço de consertação, como um espaço de mediação latino-americano, sul-americano. Ou seja, são instituições que começam a ter peso político. É verdade que o Brasil, eu vou me estender um pouquinho só para falar do Brasil, viu, é verdade que o Brasil é um país-chave, eu tenho convicção disso, sei disso, embora eu não possa aceitar que a timidez recente da nossa política externa brasileira, seja justificativa para outros países aderirem a outros tratados. Eu sei que a gente tem, em cada um de nossos países, as nossas próprias contradições, a correlação de forças X ou Y no seu país, as tentativas de desestabilização dos nossos governos, que muitas vezes nos colocam no corner, enfim. Mas, eu acho que no caso brasileiro, assim como nós estamos, neste momento, buscando alterar a correlação de forças do país, no país, para permitir e para ajudar a presidenta Dilma a cumprir com o programa em torno do qual ela foi eleita, o programa de 2014, o mesmo nós temos que fazer aqui no caso brasileiro em relação ao tema da integração regional. Aqui no Brasil, já no 5º Congresso do PT, a gente optou por uma estratégia de projeto nacional de desenvolvimento, integração regional, mas principalmente buscando criar uma nova coalizão de forças políticas, movimentos sociais, que se consolidou agora na frente Brasil Popular, que tem um fortíssimo protagonismo de movimentos sociais como a CUT, como o MST e uma dezena de outras entidades dos movimentos sociais e que, caso não tivesse esse protagonismo, eu tenho a impressão que nós não estaríamos vivendo esse momento de mobilização forte da sociedade, atraindo setores que podem não ser partidários do nosso projeto, partidário do nosso projeto político para o país, mas se colocam ao nosso lado na luta contra o golpe e pela democracia. Foi uma estratégia acertada, que definimos isso no 5º Congresso do PT e eu tenho a impressão que nós tínhamos que arriscar alguma coisa desse tipo. Eu também não sei como, eu estava perguntando para o Kel de hoje de manhã, tem algum esboço de rede para além, claro que na integração regional e na região latino-americana e caribenha, nós devemos fazer a nossa lição de casa, que eu acho que está faltando a gente dar alguns passos nesse sentido. Mas, talvez, a gente sair daqui com uma ideia de articulação entre os partidos políticos, as ONGs, o movimento sindical europeu e norte-americano, aqui no Brasil também, as entidades, a CSA, a CUT, com um grupo de trabalho mínimo para que a gente possa se articular, trocar informações, fazer campanhas e divulgar, porque a hora que você começa a divulgar que os tratados têm esse perfil pornográfico, você já começa a, ainda que minimamente, você já começa a fazer, a dar um passo no sentido de desnudar essa pornografia que são essas propostas de tratado, que são a saída, na minha opinião, das transnacionais, sistema financeiro internacional para a atual crise do capitalismo. E uma outra coisa, é também a gente, no âmbito latino-americano, a gente dá um salto de qualidade na integração, seja onde a gente governa, seja onde a gente não governa. Mas, por exemplo, a eleição agora do Peru, embora a nossa candidata Verônica Mendoza não tenha logrado ir para o segundo turno, ela teve 17% dos votos. Uma jovem de 35 anos, que saiu candidata numa frente ampla e roubaram o nome da frente ampla do Uruguai, assim como na Costa Rica, que é para expressar exatamente a unidade simbólica que a frente ampla do Uruguai nos ensina. Mas, ela teve 17% dos votos no Peru, numa campanha que vocês imaginam, contra Keiko Fujimori e o outro cara lá que é um empresário. Não é pouca coisa. Então, nós podemos dar a passo. E, por fim, eu ouvi outro dia uma proposta muito interessante, muito original, que eu queria que eu ouvi a opinião de vocês, até para a gente sentir se a gente pode trabalhar nesse sentido. do que a seguinte, um amigo meu disse assim, que os ex-presidentes da direita, vira e mexe o Fernando Henrique, o Uribe e outros, fazem piqueniques com vescotes, se reúnem, vão nos países, dão palpite. E esse amigo disse assim, por que vocês não fazem um grupo de amigos da integração regional ou da inclusão social com o Lula, o Mujica, a Cristina, o Lugo, o Maurício Funes? Porque cria um polo de debate, um polo de disputa, de ideias e que, como são pessoas que o mundo reconhece, inclusive, como pessoas que lograram nos seus países com dificuldades, com todas as dificuldades e críticas que possam fazer, não se pode, o mundo respeita a maioria e o conjunto desses ex-presidentes, justamente para ser uma voz e para fazer essa disputa dos rumos da economia mundial e da saída da crise mundial. Isso nos ajudaria muito como região, se eles topassem, claro que é uma coisa que a gente precisa convencê-los, e não é simples, porque todos são super ocupados, super requisitados e super tudo. Mas o mundo exige isso de nós e, principalmente, nós, os latino-americanos e caribenhos. Mas, enfim, as sugestões para uma estratégia de enfrentamento seria essa, a gente criar uma rede entre nós, de partidos, ONG, sindicato, etc. Talvez sair daqui um grupo de trabalho para pensar como é isso. A gente, da Latina América e Caribe, fazer o nosso dever de casa, nós temos encontro anual do foro no fim de junho, mas também o foro de São Paulo não precisa ser o único ponto focal, porque há quem não goste do foro e não tem problema, mas o foro vai seguir existindo e trabalhando. E, por fim, a gente criar também essas alternativas de disputa de visão de mundo com essas pessoas que são ícones da luta pela justiça social, que foram os povos dos nossos países que construíram. O Lula, o Mujica, a Cristina, o Lugo, o Maurício Funes e outros. Obrigada. Muito obrigada, Mônica. A Mônica Valente, como creio que todas e todos sabem, além de secretária de Relações Internacionais do PT, é a secretária executiva dessa importante articulação dos partidos esquerda e progressistas da América Latina e Caribe, que é o foro de São Paulo. E, por falar em América Latina e Caribe, em foro de São Paulo, eu vou passar a palavra agora para a Rony Corbo, que é membro da CARIFA, Comissão de Assuntos e Relações Internacionais da Frente Ampla do Uruguai. Graças a Yoli. Obrigado, Yoli. Boa tarde. Primeiro, quero saudar, em nome da Frente Ampla do Uruguai, das organizações sociais e de todo o povo uruguai, a presidenta Dilma e ao presidente Lula, que sofrem, neste momento, um ataque da direita e da mídia brasileira, com aspectos judiciais que nós seguimos em detalhe. E ontem à noite nós tivemos a possibilidade de assistir esse debate na Comissão de Deputados pelo Impeachment, onde realmente a direita demonstrou que se trata de um golpe de Estado, dos chamados também de novo tipo, como são os tratados de nova geração, que tem pouco de novo, na verdade, e perseguem os mesmos objetivos que perseguiram durante todo o tempo. E para alguns que diziam que essas etapas de golpe estavam superadas na América Latina, bom, a praxe política reafirma que estamos muito longe disso e que a luta pela democracia deve ser uma luta constante na nossa região para consolidá-la e não voltar à época de tristes lembranças. Vinte anos atrás, eu vim a São Paulo, como todos estamos dizendo de onde nós viemos, pela Federação de Estudantes Universitários do Uruguai, convocados pela UNE para um encontro sobre o neoliberalismo. Era uma época na qual o movimento estudantil e a sociedade brasileira estavam muito mobilizadas contra o neoliberalismo, como toda a nossa região. Recentemente, tinha havido marchas maciças do fora a color, com os caras pintadas, e nós estávamos nas nossas primeiras armas com isso da integração latino-americana e a política regional. Nesses mesmos anos, a esquerda estava ganhando, pela primeira vez, em alguns estados importantes, governos, eu me lembro de Porto Alegre, a importância que teve para o nosso país, o Uruguai, iniciativas importantes dos movimentos sociais, que iam surgindo, como o Fórum Social Mundial, os primeiros encontros em Porto Alegre, e algumas iniciativas políticas também importantes, como a criação do próprio Fórum de São Paulo. Além de um encontro, no ano de 1995, em Havana, convocados pelo comandante Fidel Castro, no qual convocaram seus partidos políticos e organizações sociais para discutir o neoliberalismo, e o Fidel colocou naquele momento o tema da Alca como uma batalha em comum, continental, e ele, com sua visão que o caracteriza até hoje, mais ainda naquela época, quando Cuba estava totalmente sozinha após a queda do campo socialista na América Latina, ele colocou questões-chave que permitiam enfrentar essa hegemonia neoliberal, claro, naqueles anos, que era uma questão utópica disputar essa hegemonia. E com a capacidade política do Fidel, e do Lula, e do Evo, que estavam nessa reunião também, Chávez estava preso, depois ele surgiu com força, outros líderes continentais, e estabeleceu-se um plano de ação concreto que depois derivou na luta contra a Alca, que dez anos depois, em Mar del Plata, e com uma mudança de cenário importantíssima na América Latina, terminou com essa vitória de povos e governos, que foi produto de dez anos de construção política. Foi produto de dez anos de construção política. E isso é o que nós temos que dimensionar hoje. Hoje, em 1998, a mudança na América Latina, como Rafael Correa gosta de dizer, começa a mudança de época na América Latina, com a vitória de Hugo Chávez na Venezuela, e depois uma série de triunfos tão importantes de governos no Uruguai, no Brasil, a chegada de Néstor Kirchner na Argentina, o triunfo do Rafael Correa, o triunfo sandinista na Nicarágua, e todos os triunfos que continuaram vindo com a consolidação da nova época continental, e houve um processo de acumulação que chega no seu ponto máximo de articulação entre os movimentos sociais, que foram os bastiões dessa luta contra o neoliberalismo e sua síntese política nos partidos políticos, que, como a Frente Ampla do Uruguai, integram neste momento 31 partidos com um programa comum, mas que, através de suas organizações de base, representam 50% do povo organizado e os movimentos e a Central de Trabalhadores PIT-CNT, que, embora seja um movimento autônomo do governo, não prescinde da realidade política nacional, pelo contrário. E essas lições da experiência nos levam a ver à luz do que acontece hoje uma série de resoluções que vão sendo tomadas contra a diversidade dos governos de esquerda, e nós, ao longo dos anos, com governos que chegam de diferentes formas, alguns como nós, como uma força política de 45 anos de construção, outros, através de alguns líderes com chaves ou evos, sem estruturas políticas fortes por trás, o que marca diferenças substanciais, mas sempre com um processo comum de articulação que se desenvolveu e que teve a integração continental como grande objetivo e caminho. Nos anos 90, nós aprendemos a nos mobilizar na rua, nós estamos fazendo isso de novo agora, felizmente, aprendemos sobre os acordos gerais de comércio e serviço, e tivemos que aprender de outras experiências, fizemos seminários sobre o trato de nação menos favorecidos, diferentes artigos, como o artigo 2 do acordo de comércio e serviços, e conjuntamente com isso, os movimentos sociais esperavam que, na concretização desses governos, majoritariamente as suas reivindicações fossem contempladas. E aqui, eu acho que encontramos o primeiro nó político, o que aconteceu com essa experiência de 10, 15 anos de governo, nos quais essa conjunção que nos levou a governar com partidos de esquerda e movimentos sociais, começa a se erodir. Claro, governar não é fácil, essa é a primeira conclusão, mas tem implicações concretas, que pela pressão daqueles que sempre mantiveram o poder, principalmente o grande poder econômico, começou uma disputa no interior dos nossos governos, na América Latina toda, que levou a decisões que lentamente foram erodindo a relação histórica das nossas bases com os movimentos sociais, e começamos a ter problemas cada vez maiores de articulação, isso foi fruto das nossas tarefas de governo. Esse é um debate que atravessou todos nós, partidos políticos de esquerda, de como continuávamos com essa relação, com as forças sociais sendo o governo, que tinham sido pilares na nossa chegada ao governo, e como no Cone Sul, paulatinamente, desenvolvíamos mudanças cada vez mais profundas, que nos permitiam, tendo como objetivo o fortalecimento do nosso primeiro círculo concêntrico, como diz o Álvaro do Mercosul, o fortalecimento dele, como incluímos os atores sociais na estrutura do Mercosul, como a coordenadora de centrais sindicais do Mercosul, e eu, particularmente, pela tarefa que eu tinha que desempenhar como diretor de educação superior, agora, por exemplo, eu estou como presidente pro tempo e do bloco, e vou passar para o segundo tema, que é a questão da integração regional. Evidentemente, nós construímos determinados órgãos de integração regional, primeiro o Mercosul, depois o Unasul, com o impulso do Néstor Kirchner, muito importante nessa etapa, e também com o furacão do Chaves, percorrendo todo o continente, que foi de uma importância superlativa, a sua ação, o seu acionar, com a chegada dele naquela Venezuela, controlada quase totalmente pelos Estados Unidos, com a questão do petróleo, então, com o Chaves, com o Evo e com o Fidel, determinaram uma mudança abrupta na correlação de forças continentais e criaram essa nova institucionalidade. Concretamente, o Mercosul, nestes anos de construção, há muita coisa que foi realizada e que foi muito difícil para nós divulgar. Por isso, o Mujica diz que o Mercosul não tem torcida. Nós tivemos grandes conquistas, a tal ponto de ter laboratórios de nanotecnologia em comum na integração regional e 500 carreiras universitárias, conjuntas, credenciadas conjuntamente, e a formação dos pesquisadores desde o início de suas carreiras, tecnologia, inovação, grupos de pesquisa com laboratórios de diferentes áreas, todas essas questões são de médio prazo. E nós tivemos muito pouca escassa habilidade de dizer tudo o que nós fizemos. Então, o que se divulga sobre o Mercosul é tudo o negativo, o que não se pôde avançar e que tem repercussões concretas nos poucos avanços, que, como Mônica dizia, que são visíveis, como nos aeroportos e nas fronteiras terrestres, onde vemos que comunidades inteiras dos nossos países, por exemplo, Santana do Livramento e Ribeira, ou no Chuí, Uruguai e na Argentina, ou na parte argentina de concórdia com o Salto Uruguai, convivem em zonas inteiras nossas, onde a integração regional é uma realidade nas suas vidas e temos instrumentos em termos de saúde e educação que permitem a essas pessoas viver num plano comum, onde foram criadas muitas ferramentas. Mas, bom, nós tivemos muitos ataques mediáticos, nós não conseguimos divulgar, não conseguimos construir mecanismos de divulgação ou a democratização dos meios de comunicação. No Uruguai, ao aprovar a Suprema Corte de Justiça determinou como inconstitucional quatro artigos fundamentais da lei de meios de comunicação, que era até tímida. Aí nós temos outro problema, que são os aparatos judiciários dos países que jogam um papel nada menor com esta famosa divisão de poderes, que é uma das grandes invenções do liberalismo e que incidem. E nós tivemos em alguns países da América Latina estas pessoas, longe de serem um poder do Estado real, se transformaram no poder dos mais poderosos, desatando uma ofensiva conjunta com os meios de comunicação, muito importante, e quem ousasse dizer alguma coisa contra isso, terá essa mídia atacando. Temos um claro exemplo disso com Cristina Kirchner. Bom, nós nos encontramos hoje diante de uma realidade no Cune Sul, com pontos de contato, com a experiência de Lugo, nos ensinando que este tipo de golpes institucionais com o parlamento e a justiça como suporte, nós deveríamos ter aprendido mais dessa experiência, deveríamos ter tomado outras ações concretas não permitindo isso no momento em que ocorreu, porque claramente era um golpe institucional, as nossas próprias dúvidas nos levaram a permitir que isso acontecesse lentamente a partir daí e antes com a destituição de Celaya em Honduras, começou uma contra-ofensiva da direita que foi realmente importante e criou uma organização continental para confrontar com o Foro de São Paulo que é a Fundação para a Liberdade presidida por Varga Jossa com financiamento dos think tanks norte-americanos e europeus com o respaldo do Partido Popular espanhol e do Partido Republicano dos Estados Unidos ou seja, acabou a nossa hora do recreio na América Latina e os estados voltam por questões hegemônicas a impactar diretamente na região e eles perceberam que decidiram reverter o processo que estava sendo levado a cabo na América Latina e de diferentes formas apoiando com financiamento para organizações não governamentais mas também para as camadas dominantes oligarquias latifundiários nacionais fazem todo um leque com características próprias em cada comum que tem processos comuns que tentam reverter essa guinada à esquerda no continente e para nós forças de esquerda traz questões não fáceis de resolver que são produtos de nossas próprias dúvidas com surgimento de partidos de outra esquerda e essa decepção que a nossa política nos governos começou a gerar a juventude principalmente começou a fortalecer alguma dessas opções de outra esquerda como disse o presidente Correia são o melhor aliado da direita continental com mais força em alguns países menos em outros como o caso do Uruguai mas impacta de todas as formas e o debate que nós tivemos político dentro das nossas forças políticas nos nossos partidos no continente com os matizes nacionais de que se nós não conseguíssemos rapidamente um aprofundamento da mudança o que conseguiríamos por falta de respaldo popular seria uma restauração neoliberal forte eu acho que o exemplo argentino com a vitória de Macri e uma presidência que em dois meses desconstrói dez anos de experiência progressista de governo popular na Argentina é uma mostra de que se a direita retoma o governo não vai fazer o que nós fizemos que medimos cada ação que nós tomamos e medimos correlação de força não virá para reestruturar o neoliberalismo cru duro na região e nós a história nos demonstra que nós deveríamos ter tomado algum tipo de lição com exemplos concretos que aconteceram principalmente no ConiSul pela nossa institucionalidade política na Ariandina poderia ser diferente ou no Caribe mas concretamente no ConiSul é visível o que aconteceu com algumas questões comuns que nós temos e dentro desse plano de ação acredito que devemos levar em consideração primeiro como governos rapidamente acho que é muito boa a ideia dos ex-presidentes e conjuntamente com isso que os organismos como o CELAC e o UNASUL os mais políticos funcionem e dentro do Mercosul tentar rapidamente solucionar alguns temas que temos em fragilidade há alguns anos para poder dar torcida à população para o Mercosul demonstrar que pode ter impacto direto nas suas vidas a integração das cadeias produtivas que fizemos com automóveis isso foi uma conquista concreta e poderíamos fazer em um monte de outras áreas e para isso nós enfrentamos um problema enorme que é que nos ministérios de relações exteriores as direitas nunca perderam o controle então os quadros médios dessas unidades tão importantes da política institucional a direita continuou com direções importantes e nós não conseguimos tirá-los em anos de governo importantes diretores que erudiram nossa capacidade de fazer política institucional nesses âmbitos o Itamaraty é um exemplo claríssimo nós também temos os nossos eu cheguei numa reunião de Itamaraty e como eu não estava de paletó quase não me deixaram entrar e era uma reunião sobre ciência e tecnologia e eu ia representando o meu país são coisas concretas da velha política que se mantiveram e nós pagamos o preço político por isso porque nós não podíamos dizer nós somos tão incompetentes que não podemos mudar as estruturas não são questões de poder então na verdade temos uma excelente oportunidade em alguns lugares com estas questões como os tratados de comércio e serviço que nós mostramos com a saída do Uruguai produto da mobilização dos trabalhadores acompanhados pelos estudantes pelos movimentos cooperativos por toda a nossa grande organização social que é muito forte no nosso país pudemos tirar o país do TISA com o programa da Frente Ampla que foi claro e foi muito importante fruto de quatro meses de discussão prévia no nosso congresso na comissão de relações internacionais e de uma queda de braço interna que o nosso lado ganhou para não integrar esse tipo de acordo dizendo que estes acordos não deveriam erodir a nossa capacidade de desenvolvimento o objetivo do desenvolvimento nacional e regional deveria continuar primando algumas coisas não são tão novas mas precisamos fazer rearticular movimentos como o Fono Social Mundial com a força das organizações sociais com estas questões e esta pode ser uma questão vemos ontem no Rio uma mobilização de intelectuais que são e artistas que são aliados naturais do nosso campo para a construção de um novo campo social e popular que permitirá fazer mudanças de fundo e se temos que mexer com o capital temos que mexer de verdade porque quando o capital diz vocês podem chegar até aqui a experiência demonstra que os consensos com os setores dominantes do capital são pão para hoje e fome para amanhã como dizemos em espanhol então nós temos que reforçar a nossa aliança com quem nós sempre tivemos como aliados e que nos permitiram chegar nos governos os trabalhadores as camadas médias os setores médios os artistas os intelectuais potencializar as organizações sindicais os estudantes em sua organização latino-americana e caribenha o fórum de São Paulo outras experiências novas de cooperativas e nessa trama social fortalecer as nossas organizações regionais e conjuntamente com o movimento social trazer de volta com sinal político claro que o nosso rumo vai no sentido do aprofundamento da mudança como disse um amigo argentino a gente às vezes pode não concordar com tudo com ele que a Tílio Oboron ele dizia mais cedo ou mais tarde os povos latino-americanos preferiam o olho graças Rony bom tanto Mônica quanto Rony nos falaram sobre a importância nesse enfrentamento da construção de uma unidade mais ampla dos partidos com os outros setores sociais movimentos e evidentemente dentre esses eu destacaria o movimento sindical pela razão de que neste caso os seus dirigentes seus militantes estão na linha de frente na linha mais avançada deste combate então para nós é muito importante escutar a voz do movimento sindical e eu passo então a palavra agora para o Antônio de Lisboa que é o secretário de Relações Internacionais da Central Única dos Trabalhadores do Brasil obrigado bom primeiro o movimento sindical também sofre talvez seja quem primeiro sofre os efeitos porque os trabalhadores são os primeiros que primeiro sofrem os efeitos nefastos dessa dessa nova realidade eu acho que eu comecei a pensar aqui como é que nós iríamos tratar disso e eu pensei assim se eu começar a falar do que eu acho disso daqui a pouco as pessoas vão querer cortar os pulsos porque a gente vai chegar à conclusão de que as coisas estão muito difíceis mas vejam só nós estamos já foi falado pela Mônica e também pela Iole nós estamos aqui no Brasil num momento sem dúvida nenhuma ímpar um momento talvez dos mais graves ou pelo menos um momento mais grave dos últimos 50 anos aqui no nosso país e eu digo isso porque nós estamos numa situação em que a direita pode eu não quero que ninguém corte os pulsos a direita pode caso consiga nos vencer nessa batalha das batalhas como disse a Mônica no domingo antecipar claramente a sua estratégia por que eu estou dizendo isso? porque tem um grande empresário brasileiro o Benjamin me ajude aí o sobrenome Strybrook que deu uma entrevista uns 10 dias atrás ele é um presidente de uma grande empresa brasileira dizendo que entre outras palavras a repórter perguntava a entrevistadora perguntava o que é possível negociar do ponto de vista das leis trabalhistas ele disse tudo e aí ela começou a fazer perguntas e disse assim por que então deu um exemplo do que é possível mudar aí ele não precisa não sei por que as pessoas precisam ter uma hora para almoçar duas horas para almoçar nos Estados Unidos o operário come um sanduíche com a mão e opera a máquina com a outra nós inclusive estamos traduzindo talvez o pessoal da assessoria deve ter traduzido isso hoje para mandar para os Estados Unidos para os sindicatos americanos mas não só para os sindicatos americanos para que vejam que tipo de comentário está sendo feito aqui no Brasil a respeito a respeito enfim nesse momento eu acho que uma outra questão também que eu queria reforçar porque já foi dito aqui ontem hoje é que nesses processos em que você constrói esses acordos chamados acordos de nova geração e cada vez mais países aderem a esses acordos quem estiver de fora vai ficar cada vez mais isolado então é uma situação como se diz aqui no Brasil tipo se correr o bicho pega se ficar o bicho come essa é uma questão que nós temos real que nós temos que encarar e aí é necessário evidentemente comentando hoje de manhã na hora do almoço com o Diego é necessário que os países que conseguirem reagir ou resistir a essa situação que também construam as suas próprias alianças que reforcem as suas próprias alianças o problema é com esse tipo de situação a nossa estratégia a estratégia brasileira uruguaia etc etc de fortalecimento da integração regional e evidentemente do multilateralismo acaba sendo fragilizada até porque nós países aqui da região corremos o risco de começar a competir entre nós porque a gente uma vez que os produtos não só os países aqui da região mas também os países das nossas relações com a África enfim tendo em vista que os produtos isso o próprio foi demonstrado isso hoje e a gente sabe disso que são muito similares a nossa produção aqui na região então esse é um outro grande risco que diante da quebra da integração da capacidade de fortalecimento da integração regional dependendo dos governos que vierem aí no futuro ou no futuro bem próximo começar a haver uma enorme ao invés de integração uma enorme uma enorme concorrência entre nós então de fato a gente e eu não quero ser pessimista mas também não adianta a gente achar que essa realidade não existe porque se nós não olharmos para essa realidade como um problema a ser enfrentado a gente não vai conseguir enfrentar essa situação e aí tem outras questões que a gente que estão por trás disso uma delas é a questão dos direitos trabalhistas como disse um grande empresário brasileiro já está planejando que nos próximos meses aqui no Brasil tem 55 projetos no parlamento todos retirando direitos trabalhistas mas além desses 55 projetos do parlamento retirando direitos trabalhistas existem vários outros projetos que tem a ver com a questão ambiental com as garantias individuais com os direitos das minorias etc então essa é a realidade que a gente vai enfrentar daqui está enfrentando nesse momento que pode piorar vai depender da nossa capacidade de reação e de resistência e aí eu estava pensando aqui olha eu acho que quando a gente na verdade a fundação PCO Abramo marcou esse seminário e nos convidou convidou a CUT para que nós participassem nós não tínhamos ainda digamos assim esse quadro que a gente está passando no Brasil essa semana aqui no Brasil a gente a conjuntura muda a cada 5 minutos o meu telefone está carregando ali eu não sei exatamente o que aconteceu no momento em que eu deixei o telefone ali para cá essa é uma verdade então nós não tínhamos naquele momento clareza de qual seria a situação em que nós estávamos tratando iríamos enfrentar nesse momento agora tem portanto uma série de questões que a gente precisa levar em consideração para poder entender como é que nós vamos enfrentar ou como é que nós vamos criar uma estratégia de enfrentamento para essa nova realidade eu estava aqui pensando concluindo o que disse há pouco que nós que esse seminário que poderia inclusive estar por conta inclusive da participação dos cutistas dos sindicalistas está maior mas vocês imaginam como é que está a executiva da CUT nesse momento ou a direção nacional da CUT nesse momento tentando se dividir em diversas atividades no país inteiro para poder fazer o enfrentamento que está nessa semana mas não resta dúvida de que esse é um momento importantíssimo para nós porque nós estamos aqui produzindo um ato estamos num ato de preparação da resistência seja com o resultado A ou B no domingo porque com certeza nós iremos enfrentar nós iremos passar nesse momento não só o Brasil mas toda a região ao momento de resistência ontem se viu a estratégia de criminalizar o Lula aqui no Brasil nesse momento utiliza-se para criminalizar ou para investigar a Cristina como aconteceu ontem à noite então isso é tudo muito parecido enfim é um pacote que vem de forma tão idêntica que os caras não tem nem a preocupação de disfarçar bom eu acho que portanto essa e aí como é que como é que o que fazer daqui para frente já que nós não vamos cortar os pulsos primeiro eu acho que a referência a referência da disputa contra a Alca aliás a luta contra a Alca é uma referência sem dúvida não quantos minutos já tem? 10 estou contando ali tem 10 12 eu acho que a luta contra a Alca é uma referência de como nós vamos preparar ou nos preparar para enfrentar essa nova realidade enfrentar esses tratados de nova geração agora é evidente que a gente terá mais dificuldades porque imaginem eu até estava comentando na hora do almoço com o Diego se nós se nós tiver se durante a situação de disputa com a Alca se os acordos que estavam por trás da Alca já tivessem as clausas do do que se chama hoje o ISDS como é que isso iria dificultar inclusive a nossa ação então imagine por exemplo que o Lula tivesse tomado posse e nós sabemos qual foi o papel que o Lula não só o Lula mas especialmente pela posição do Brasil a posse do Lula em 2003 a ação da política externa brasileira que registrar inclusive um dos estrategistas aqui nos prestigiando que é o ministro do embaixador Samuel se naquele momento por dentro da construção da Alca já houvesse já existissem as chamadas cláusulas que nós chamamos de SDS teria sido um elemento dificultador para fazer o enfrentamento então eu estou dizendo isso porque para a gente enfrentar esses novos esses novos acordos nós teremos que ter clareza de que também essas questões irão nos trazer novos desafios então eu acho que a outra questão é a questão da judicialização internacional de como essas coisas são tratadas por exemplo a questão dos fundos abutres da Argentina que enquanto a Cristina estava sustentando o MAP foi lá fez um acordo e aí isso evidentemente que vai servir de referência do ponto de vista deles para que a sua estratégia seja enfim eles consigam impor as suas estratégias eu acho o seguinte pessoal a primeira questão portanto já foi dita aqui pela Mônica e também companheiro Rony é de que é preciso nós começarmos ou insistir no fortalecimento desse nível de articulação que a gente tem hoje mas que de certa forma até por conta digamos desse período de 15 anos mais ou menos em que nós tivemos no avanço a gente acabou de certa forma dando uma cá entre nós que não saia dessa sala nem da televisão das pessoas que estão nos assistindo a gente deu uma certa relaxada e a essa relaxada aconteceu também até por conta dos governos que nós elegemos não que a gente tenha digamos deixado de lutar por conta dos governos que a gente elegeu aqui no Brasil por exemplo nós não fizemos isso sei que a Argentina ninguém fez também e etc mas o fato é que você naturalmente começou a olhar esse nível de articulação de outra forma e aí um exemplo a questão do Fórum Social Mundial nós do movimento sindical eu estou aqui reconhecendo que chegamos a um momento bom mas é preciso dar um salto nos resultados que o Fórum tem que demonstrar só que agora nós estamos num momento em que o que nós precisamos é dar um salto talvez de resistência e portanto dar um salto atrás para poder reorganizar um passo atrás para poder reorganizar ou seja nós sabemos que o Fórum Social Mundial ele funcionou muito bem enquanto foi um espaço de articulação de resistência e de construção de alianças mas a partir digamos eu não teria sei lá de cinco anos para cá ele a meu ver deixou nós deixamos de começar a tentar produzir coisas que fossem além simplesmente da resistência exatamente porque a gente estava num momento num passo intermediário ou um passo de avanço entre o que tínhamos passado no início do século para agora para os anos dez desse século então eu acho que uma das questões importantes é que nós passemos a rearticular esses espaços esses organismos que a gente conseguiu construir uma outra coisa uma outra coisa também é continuar incidindo naquilo que for possível nos organismos multilaterais eu sou conselheiro da OIT e sei o que está acontecendo com a OIT hoje a cada dia que você chega na Organização Internacional do Trabalho você sente mais pressão para que aquela organização deixe de ser por exemplo uma organização tripartite para ser uma organização quadripartite ou seja com a participação das ONGs mas não são as ONGs que a gente que a gente que a gente que a gente é não são essas são as organizações financiadas pelas grandes corporações está certo que querem trazer a partir da discussão desse ano inclusive sobre cadeias produtivas dominar essa discussão e isso nós vamos ter que tomar muito cuidado ou seja nós temos portanto que continuar incidindo nos organismos multilaterais em que a gente tem que a gente tem espaço de participação e por fim eu acho que algumas coisas por exemplo já de uns dois anos para cá não sei a gente tem conversado na CUT eu tenho também com os companheiros da CSA nós precisamos fortalecer enfim os organismos sindicais a CSA a CSI a coordenadora de centrais sindicais aqui do ConiSul que tem tido uma atuação importante nesse momento mas eu acho que a gente precisa ir além por exemplo nós precisamos criar melhorar a nossa articulação a articulação dos sindicatos mas não só dos sindicatos dos movimentos sociais como um todo na UNASUR por exemplo porque nós sabemos que com o avanço se a direita continuar avançando na nossa região é preciso é mais necessário ainda que a gente tenha capacidade de se organizar nessas que os trabalhadores enfim os movimentos sociais como um todo possam se organizar nessa na região nós precisamos fortalecer os sindicatos globais porque os sindicatos globais tem um papel fundamental na criação ou na construção de acordos marcos que possam ser digamos assim pontapé inicial para garantia de direitos de forma de forma regional não só no Brasil ou no Uruguai ou na Argentina mas que a gente possa construir acordos básicos vou chamar assim para poder garantir o mínimo de direito e evidentemente nós precisamos levar essa discussão para as nossas bases para levar essa discussão para as nossas bases é fundamental que a gente produza seja capaz de produzir conhecimento fazer formação com os trabalhadores fazer formação com as populações que em última instância serão os que mais os que mais sofrerão fortalecer como é que nós vamos enfrentar para concluir como é que nós vamos enfrentar as cadeias produtivas que estão digamos na base de toda essa estratégia das grandes corporações nós precisamos criar as nossas cadeias fortalecer as nossas cadeias e existem experiências como por exemplo a experiência de redes sindicais que são experiências que nós temos aqui no Brasil em parceria com os companheiros da Alemanha enfim que já tem algum tempo e tem um Alexandre um companheiro que trabalha conosco nem sei se chegou aí ele costuma dizer que é um pudo para morder um leão mas talvez seja melhor a partir de um pudo a gente ter alguém mordendo a pata do leão do que não ter nada o que a gente precisa fazer com que enfim nós trabalhadores por meio da CSA por meio da plada que o que o que o que o vai falar daqui a pouco que a gente tem essa capacidade de articulação agora não há dúvida não há não há dúvida de que as nossas organizações terão que trabalhar muito mais no momento que independente do resultado de domingo seja um momento de confunda luta e de resistência aqui no Brasil consequentemente na região obrigado Muito obrigada Lisboa Bom então parece claro que um organismo fundamental para essa grande articulação que faremos são são essas confederações sindicais internacionais e aqui para nós é muito importante então escutar o que tem a nos dizer o Ivan Gonçalves que é nossa estou sem é só para não errar o cargo Ivan Gonçalves que é coordenador político da confederação sindical trabalhadores e trabalhadoras da América ACSA Boa tarde muito obrigado pela oportunidade de participar mesmo que foi no último momento a gente está como já falaram nos 15 dias do nosso congresso que juntará mais 500 lideranças das Américas do mundo e temos muito trabalho e justo coincide com isso Rafael Freire nosso secretário de política econômica e sustentável precisamente agora está lidando diretamente com um monte de assuntos do congresso pode ser aqui Vitor Bay não sei onde está em que parte do planeta está agora nossos secretários estão na tarefa de sempre mas frente ao congresso dos próximos dias basicamente apresentar a CCA que não conhece a confederação sindical das Américas e a organização sindical continental que filia uns 27 foi criada no março de 80 de 2008 filia 56 organizações de 23 países representando uns 56 milhões de trabalhadores e trabalhadoras vou falar para que Celina possa cobrar sua parcela de interpretação então realmente acompanhamos por momentos o debate desde ayer pudimos entrar Vania Rafael e eu em meio das coisas da oficina e acompanhamos onde pudimos sabemos do acumulado da formulação desde ayer até hoje de esse debate aqui muito importante e eu queria primeiro ubicar e digamos de onde a CCA em que LISBOA coloca a respeito de que temos como nossa própria formulação política para enfrentar este momento. E eu acho que é importante dizer que a CSA logrou desde sua fundação uma formulação que permite projetar de maneira estratégica na perspectiva da construção de uma referência diferente superadora do modelo neoliberal. E isso tem a ver com o desenvolvimento sustentável. Não vou ler ali, mas essa missão do desenvolvimento sustentável é a que nos permite pensar qual seria a agenda estratégica de nossa acção sindical para o futuro. E basicamente tem a ver com construir um modelo que nos permita reivindicar desde o momento sindical uma visão que incorpora dimensiones ambientais e políticas que nos dê como uma possibilidade de a partir da qual armar, rearmar nossa estratégia sindical. que precisamente nos desafia no enfrentamento do modelo neoliberal. E para isso, como instrumento político, digamos, há dois anos formulamos a Plataforma de Desenvolvimento das Américas que, construída de maneira colectiva e democrática, não só por sindicatos, não só por sindicatos, mas também por companheiros e companheiras de movimentos sociais aliados, nos permitiram, então, dotar-nos de um instrumento que tem um elemento que nos permite, em cada uma das dimensões, desenvolver nossa agenda política. E a Plata é nosso organizador em termos de instrumento para este momento e aspiramos que seja o futuro. E, lamentablemente, no debate da construção da Plata, nós identificamos que este modelo, este tempo que os companheiros e companheiras têm feito um excelente diagnóstico de agotamento de essa fase de acumulação que vivemos no ponto de vista social e político. Na região tem um limite, tem uns limites, tem uns limites, que agora, trágicamente, o confirma, a remetida da direita e a impossibilidade de avançar em muitas nossas formulações, apesar de que vivemos na região um avance sustancial, fundamental, em recuperação de direitos e conquistas sociais. Se a Plata, quando faz o diagnóstico da realidade, prevê as limitações do problema, de esta situação, mas também prevê o agotamento dos modelos democráticos formais. E señala a dificuldade que tendríamos para enfrentar um momento de disputa maior um aparato, um sistema democrático com essas limitações que temos. Mesmo havendo avançado em alguns países, por exemplo, em Venezuela ou em Bolívia, em reformas constitucionais. Mas em outros países não foi assim. E hoje, hoje, em Brasil, vivemos precisamente a instrumentalização dessa democracia, desses aparatos democráticos usados contra a própria democracia. Então, a Plata, precisamente, planteia a necessidade de superar essa lógica e que o momento do sindicato com outros actores pode estar ao frente de uma agenda superadora desse momento que preveíamos e desse momento, realmente, que agora temos. Depois, o Congresso, dentro de 15 dias, o que fará será, de alguma maneira, ratificar essa visão que estamos tenendo. Não por uma formulação acadêmica ou intelectual sem merecer o que significam os aportes desse sector, mas por a própria vivenção do que o que o que o Boa señala. Por a própria realidade que os sindicatos nas Américas desde Canadá até a Argentina estão vivendo. O que significa que a etapa que vem é uma etapa de muita luta, o que significa que temos que dotar de um instrumento político que nos organize para essa ofensiva, para essa resistência sem deixar de tomar iniciativas concretas nesse sentido. O Congresso está, entre outras coisas, adoptando resoluciones que serão instrumentos políticos para nossa acção que hablan precisamente do tema do desagudo sustentável porque é necessário profundizar nessa agenda porque não é que tenha sido derrotado o modelo de cambio social e político que se projetou nesses 15 anos na região 17 anos partindo da altura do comandante Chávez. Não é que se derrotou isso e que os neoliberais ganan. Não. Foi que a realidade nossa impediu avançar e eles volem com a agenda que já derrotaram, que já foi derrotada. Não é que eles traem um modelo novo. De fato, por isso a pauta, o puente hacia o passado do senhor Temer e companhia é precisamente tudo o que foi no passado derrotado. É a agenda de Macri e a agenda da direita na Venezuela na Assembleia Nacional desmontar o que acumulamos. Então, não há uma proposta diferente para o que depois. Depois está o tema dos tratados de livre comercio que vocês estão debatindo desde ayer que eu vou falar um pouco mais adelante e o papel de isso e a nossa acção frente a isso a questão das empresas multinacionais é muito vinculada ao tema de livre comercio e esse debate que o Lisboa colocou sobre as cadenas de suministro. O que vamos a fazer como sindicato frente a essa realidade que modela a economia global e que nos impacta em nossos países, em nossos centros de trabalho e que demanda de uma acção sindical estrutural e uma resolução sobre as socials que nos permite dar uma resposta que transcende ao mundo do trabalho porque não é somente os trabalhadores e os trabalhadores organizados que são limitados na representação na maioria dos países mesmo com uma central tão poderosa como a CUT nossa principal afiliada em declaração de afiliados na CSA e com a FLCI que está aqui também representante de nossa central do país ou a CLCI Canadá que são importantes representações na realidade que o movimento sindical em todo o continente tem uma habilidade muito grande então precisamos construir uma acção que não é somente do mundo do trabalho mas do conjunto dos movimentos sociais a partir de isso uns elementos rápidos que vocês já trataram mas que para nós é importante confirmar que na formulação política do Congresso estamos no caminho certo no sentido da consideração dos tratados de comercio e dos tratados de proteção de inversões señalando que está suficientemente probado os efectos negativos perversos sobre nosso sistema produtivo que os tratados e a lógica e os novos tratados e os anteriores profundizam a simetria entre nossas nacionais e dentro de nossos países que a oferta engaçosa e pornográfica que señala Mónica é é um absurdo uma absurda imponem um desbalance ao maior entre os direitos humanos e os direitos das corporações é que a realidade descrita que vocês estão tratando em sentido que a CSA e é uma discussão construída em muitos anos ratifica o repudio a tratados livre de comercio e proteção de inversões porque como señala Lisboa han sido os trabalhadores e seus direitos as principais víctimas da lógica de estes tratados porque é mentira que é que que é que é que é falso que han generado desarrollo para nuestros países porque está aprobado desde Estados Unidos hasta México Canadá e os demás países que tienen estes tratados que en 20 anos de aplicación de vivencia han permitido la maior concentración de la riqueza e profundizão de la pobreza e exclusão incluyendo para los trabajadores de Estados Unidos e Canadá então não temos que esperar que estas versiones novas sean diferentes porque está evidentemente o que conocemos de los secretos que hay é que precisamente son mucho mais perversos que los anteriormente existentes e en ese sentido señala esta resolución que todos los tratados multilaterales TISA TTP TTI PZ y todos los que acompañan representan precisamente la radicalización de la agenda de dominio corporativo de las empresas multinacionales sobre la economía del planeta y un serio peligro para la democracia en todas sus expresiones y ayer creo que alguien comentó Álvaro Padrón creo que en la apertura decía que como es que este tema se relaciona con la crisis política brasileira y con la democracia y es que precisamente para nosotros lo que está por detrás de la agenda corporativa y de las multinacionales precisamente el debilitamiento de nuestra democracia la profundización del control y de la influencia empresarial sobre nuestros gobiernos y sobre las decisiones que soberanamente nuestros pueblos deberían tomar es decir están influyendo de manera tal que a partir de que ya los gobiernos la formalidad democrática del partido derecha no le funciona como el caso de argentina simplemente pone a los seos de sus corporaciones directamente a mandar en esos países y eso es lo que nos esperaría del puente hacia el pasado que resultaría del impeachment de la presidenta Dilma entonces esa realidad llega nos dice entonces que no tenemos por qué y el congreso va a ser claro en definir una estrategia contra los tratados de libre comercio sean los anteriores y los de nueva generación a partir de eso de este debate para la CCA qué sería lo que nos organiza no solamente la construcción de una referencia política estratégica como es la plaga y no solamente la decisión que el congreso tomará dentro de dos semanas sino además la experiencia que tenemos respecto que no hay condiciones para incidir en la modificación de esos tratados aunque los gobiernos unos de una manera u otra incluso nuestros gobiernos aún las cancillerías y quienes tratan la política exterior de nuestro gobierno todavía creen ingenuamente quizás o no que es posible modificar algo estrando ahí adentro nosotros creemos que no es posible porque ya está demostrado en la región y en otras regiones del mundo que no hay cómo modificarlo porque están hechos precisamente para que no sea así y no van a ser los sindicatos por mucho que estemos ya tenemos experiencia el Alcan fue la experiencia de intentar estar adentro después nos pusieron un cuarto de lado después nos pusieron una ventana y ahora no hay ni una cerradura estos tratados ni siquiera son los gobiernos los que saben lo que está siendo negociado entonces nosotros no vamos a modificarlo porque nuestro gobierno no puede modificarlo segundo ya lo que se ha dicho destrucción de empleo precarización de los salarios y de las condiciones de vida y lo que es peor de nuestra soberanía hoy en la mañana o ayer creo que se discutió mucho sobre la aplicación de las cláusulas de resolución de controversia yo ahora no sé cómo es la definición de los términos compañero de Holanda ayer hablaba muy claramente y los demás compañeros y compañeras sobre la imposibilidad de enfrentar de manera soberana un ataque de las corporaciones como lo hacen a partir de estos tratados y la otra constatación es que esa realidad no será posible ser enfrentada solos y solas no serán por muy poderoso que sea el movimiento sindical brasileño y lo es y lo está demostrando ahora en las calles que va a poder enfrentar esa realidad en un gobierno como el que tenemos ahora con el gobierno de la presidenta Dilma y tenemos y se está defendiendo o el que pueda surgir del proceso de golpe que está en curso en Brasil no hay cómo influir en esa agenda solos por muy poderosos que seamos por mucha capacidad de formulación teórica y técnica de capacidad de formulación que tengamos como organización es una agenda que trasciende la visión de los trabajadores y los trabajadores y por tanto es a partir de ella y de esa realidad que tenemos que construir una amplia agenda social y política de articulación y con eso entramos en lo que ha sido yo escuché varios comentarios de ayer y hoy y hoy en esta mesa los compañeros los compañeros que me antecieron hablaron de eso a partir de esa visión que tenemos en la CCA desde el año pasado no sé si es el año pasado o antepasado no sé cuando fue la primera reunión que tuvimos aquí de esa articulación dos años de esa articulación que inicialmente se planteó para analizar el tema de la integración y es bueno que los compañeros y las compañeras lo hayan colocado porque si alguien que es hincha de la integración y torcida somos nosotros son los sindicatos y son el conjunto de organizaciones y movimientos sociales de la región somos hincha creímos en la integración mucho antes que esta integración formalmente apareciera la coordinadora central sindical del CONOSUR es anterior a MERCOSUR pero resulta que las hinchadas y las torcidas necesita que los equipos las quieran entonces es verdad que no tiene hinchada pero también es verdad que cuando la hinchada existe el equipo o la gerencia o como lo llaman aquí los los caras que que están por no los técnicos los donos los cartolas fechan las puertas perdón cierran las puertas ponen candado y si tú intentas enfrentarte dan palo y esa es la realidad que nos enfrentamos con MERCOSUR con UNASUR y no digo con CELAC que ya no existe prácticamente no existe ningún mecanismo de participación y por eso nos juntamos aquí hace dos años para discutir cómo en esta articulación conseguíamos una estrategia para influir en la UNASUR pero el debate sobre la UNASUR nos llevó a una discusión sobre la democracia y el debate sobre la democracia los intereses que están en juego nos llevó al debate sobre el libre comercio las transnacionales entonces esa agenda que inicialmente era para incidir en la UNASUR y nos quedamos esperando la semana pasada que el foro de participación ciudadana fuera convocado y no fue convocado porque un gobierno de la región bloqueó la participación de los movimientos sociales y hay que decirlo que fue por eso que no se hizo el foro quiere decir que estos gobiernos nuestros gobiernos bloquearon los procesos ahora eso no quiere decir que no vamos a seguir insistiendo de hecho redoblamos la apuesta por la integración pero esa articulación nos llevó a discutir los otros temas y nos a propósito de los desayunos del ALCA nos convocamos en noviembre en La Habana para intentar ampliar ese debate sobre algunos temas que pudieran recuperar nuestro espacio de articulación con los viejos y los nuevos movimientos con la vieja y la nueva realidad y ese debate en La Habana del cual estuvo Lisboa, Kelgi, Gustavo y algunos otros compañeros y compañeras de la región nos permitió acordar cuatro asuntos no más porque es muy difícil hacer un programa de gobierno donde hay cincuenta fracciones fracciones perdón políticas que piensan cuál debe ser el plan y los cuatro temas fueron libre comercio e inversión como instrumento de rearticulación del capital y dedicar una especial atención a esto que ustedes han debatido ayer y hoy TPP necesitamos desde los movimientos sociales y de quienes se sumen a eso definir qué hacemos frente a esa realidad en aquellos países que están dentro los que quieren entrar y los que se oponen necesitamos desde nosotros desde los movimientos sociales construir una agenda defensa y propulsión de la democracia soberanía y autodeterminación eso fue en noviembre cuando fue la elección en Argentina día 23 segunda vuelta 24 estábamos nosotros en La Habana 23 el resultado teníamos ya que Macri había ganado y ya se sabía de lo que implicaría la victoria de Macri en Argentina y lo que estaba pasando ya en Venezuela la posibilidad de la derrota del chavismo de la asamblea nacional pero no nos imaginamos siquiera lo que podría pasar en Brasil y en aquel momento dijimos ese tiene que ser un foco de la actuación nuestra porque por ahí viene y tenemos que tener una respuesta antes que los tipos llegaron bueno los tipos llegaron y no la tenemos todavía tercer elemento integración ya lo dije no voy a repetirlo y cuarto empresas transnacionales multinacionales cadenas que está vinculado al tema de los tratados y una acción para aprobarnos si somos posibles de construir caminos juntos una acción internacional un llamado por una acción internacional contra el libre comercio el día 4 de noviembre del 2016 como conmemoración de la derrota del alca hace 10 años atrás esa articulación se convocó la semana pasada en montevideo la csa la club vía campesina el pixeneté que fue nuestro extraordinario anfitrión en montevideo el encuentro sindical nuestra américa alba movimiento la marcha mundial de mujeres jubileo sur amigo de la tierra américa latina el centro mati luther king y la ospal que fueron nuestros anfitriones en la habana para recoger lo que fue la habana actualizar el debate sobre la coyuntura que la coyuntura era el golpe en brasil y la profundización de la agenda golpista en la región entonces actualizamos la visión de la coyuntura ratificamos esa agenda esos 4 temas definimos un proceso y acordamos como trabajarlo y hay un cronograma yo no se si dará tiempo pero hay un cronograma que acordamos para desde abril hasta noviembre desarrollar para rearticular una expresión popular y social en la región que estará y está abierto a todos por eso es muy importante que podamos dialogar con el foro de San Pablo que podamos llamar a los compañeros y compañeras que están produciendo porque nosotros no lo tenemos pero hay mucha más producción fuera conocimiento sobre cómo funcionan estos tratados cómo nos impactan y generar no conocimiento por la necesidad del conocimiento mismo sino generar conocimiento para trasladarlo a la gente para popularizar el discurso nuestro para poder enfrentar la agenda entonces necesitamos conocer generar procesos formativos de comunicación y de popularización de esa agenda de esos temas y para eso definimos un grupo de trabajo que van a estar articulándose hasta noviembre la idea y con esto cierro es poder en esta situación de adversidad de rearticulación de una agenda de derecha muy violenta muy agresiva ser capaces desde los movimientos sociales y ahí el movimiento sindical va a tener nuestra afiliada brasileña especialmente la CUT va a tener un papel fundamental pero también lo tendrá la FLCI y el CLC de Canadá y articular nuestra agenda con todos los sindicatos de la región incluyendo los sindicatos que no son afiliados incluyendo los sindicatos que son afiliados a otras confederaciones y al conjunto de los movimientos sociales y por supuesto todas las presiones políticas sean capaces de coordinar con una pauta mínima no más que eso esos cuatro asuntos porque si nos ponemos a hablar de otros temas no vamos poder avanzar mucho esa era la propuesta que más gracias muchas gracias Iván gente ya tem gente querendo se pronunciar o que es ótimo mas vamos repetir aquele ritual exitoso das mesas anteriores que es hacer 5 minutinhos para un desculpa 15 minutinhos bueno entonces yo tenía primero para hacer un comentario sobre la cuestión de los acordos de promoción y protección de investimentos no gobierno Fernando Henrique fueron celebrados varios de estos acordos cerca de 10 fueron enviados ao congreso e o congreso devolveu ao executivo felizmente e no inicio do gobierno do presidente Lula havia duas grandes questões do ponto de vista externo a questão da Alca e a questão desses acordos porque havia uma pressão muito grande dos países com quem o Brasil havia assinado vários países envolvidos e de pessoas do governo brasileiro instaladas no ministério da fazenda o nosso estimado ministro palote seu assessor Bernara Pi e seu assessor Canuto Otaviano Canuto então naquele momento felizmente foi criado um grupo de trabalho para estudar os acordos e aí aquilo foi se postergando e nunca se resolveu mas era uma forma de dar uma satisfação estamos estudando novos muito bem então isso é só uma informação porque felizmente não assinamos é possível que agora criaram um novo modelo mas é um modelo menos prejudicial porque não tem a questão da cláusula investidor-estado com isso que é mais importante talvez nesses acordos muito bem a outra questão a questão é o que fazer diante desses acordos eu acho que esse seminário foi extremamente interessante eu acho que a partir desse seminário a Fundação Perseo Abramo o PT a CUT etc poderiam talvez primeiro coletar as informações sobre as consequências desse tipo de acordo para os países não digo os facores de proteção de promoção não mas há consequências importantes porque eu acredito que isso pode eventualmente ressuscitar sabe essas coisas ressuscitam essas coisas ressuscitam porque os países têm interesse em que esse tipo de acordo sejam celebrados não esse está sendo celebrado mas o que interessa a eles de uma forma ou de outra então acho que é uma coisa muito concreta que a Fundação Perseo Abramo colete essas informações e as comete para conhecimento dos movimentos dos sindicatos e assim por diante e faço uma análise das consequências de acordos de livre comércio anteriores sabemos que vários desses acordos inclusive do ponto de vista dos sindicatos foram anunciados como geradores de muitos empregos e não geraram pelo contrário destruíram muitas empresas então preciso disso disponível e acho também que a Fundação PT CUT etc deveriam exigir do governo brasileiro ter acesso ter o mesmo acesso que as organizações empresariais têm as negociações as organizações empresariais brasileiras a Fiesp não são consultados como conhecem os textos conhecem os textos é importante as organizações sindicais solicitem formalmente ao governo não adianta falar falar vocês serão simplesmente digamos embromáticos não é vão lá alguém diz não é bem assim daqui a um mês isso é demano é isso tem que forçar inclusive através dos deputados e senadores ter acesso a isso até para fazer os estudos que demonstram as consequências por exemplo se eu der uma redução eliminação de parífos de 87% da pauta brasileira o que acontece com a indústria brasileira e o que acontece com o comércio exterior brasileiro nós vamos ter um enorme superávit não é bem isso né então é importante poder fazer esses estudos na época foi encomendado um estudo ao IPEC foi encomendado um estudo ao IPEC que fez um estudo sobre o acordo União Europeia no Mercosul naquela época se conhecia a oferta europeia daí se chegou a conclusão que não seria nada proveitoso para o Brasil o mesmo corre hoje o Álvaro Strava no Padrão que mostrou hoje uma declaração do comissário da agricultura dizendo que o Mercosul deve reduzir suas ambições e compreender os problemas da União Europeia é uma coisa extraordinária né mas isso tem um efeito aqui tem um efeito de propaganda dentro do país mas era isso as observações que eu queria fazer e agradecer mais uma vez o convite da fundação da CUT do PT para participar do seminário muito obrigado muito obrigado Samuel nós é que agradecemos não só a sua presença como a sua sempre importante contribuição então agora eu chamo Mariano e mais uma coisa alguns levantaram a mão tirando a jumeia Eduardo mas alguém se inscreveu? não então agora eu gostaria de acrescentar alguma coisa porque insisti tanto nesse discurso da CEPAL desenvolvimentista dos anos 70 60 sendo as coisas como a Mônica disse quando a direita quando a direita nos ataca pelas nossas falhas econômicas e tem a hipocrisia de nos atacar pela pobreza inclusive quando a direita nos diz que nossas políticas afugentam os investimentos e isso não permite o desenvolvimento que nos afastam do mundo etc nossa resposta já não pode ser talvez o discurso usado até agora tenha sido certo mas não pode mais ser o fato de que com a redistribuição no mercado interno será regenerado esse círculo virtuoso que vai permitir o desenvolvimento país por país separadamente porque isso não é porque isso não pode ser acreditado isso nos enfraquece e diante do discurso da direita que não estava governando mas agora vem com todas essas promessas e as situações que nós temos nós perdemos hoje hoje é preciso dizer claramente que a crise internacional do capitalismo que começou em 2008 e não terminou e não se sabe se vai terminar nem como vai terminar nos afetou nos golpeou ainda mais porque nós não tínhamos conseguido avançar suficientemente com a integração e que a única maneira de enfrentar esta situação de emergência que nós temos atualmente o caso da Argentina com o governo da direita nesse caso a situação se agrava e nos países onde continuam governando os projetos populares também temos essa situação de crise econômica isso só pode ser resolvido com uma inovação com uma criação urgente que proponha um planejamento e uma estratégia conjunta de integração como aqui foi dito sim podemos falar de desenvolvimentismo e neokenesianismo mas não no nível fechado nacional é preciso dar exemplo da complementariedade da cadeia de valor com isso nossos economistas devem responder isso é o que eles devem falar hoje essa é a novidade que deve ser incluída no debate ideológico e econômico e não só nossos economistas para contrarrestar o poder da mídia os únicos que são ouvidos realmente são nossos líderes eles têm de dizer isso também eles têm de dizer isso que a situação mudou que a crise é muito profunda que naturalmente com o programa da direita vamos ao precipício mas que além disso não é suficiente o que fizemos até agora e a única solução é fazer um planejamento em nível regional nos níveis que podem ser desenvolvidos em nome da Rosa Luxemburgo eles devem dizer integração ou barbárie isso é o que eu gostaria de acrescentar e uma pergunta para os líderes sindicais que eles já responderam mas como vocês não ouviram a resposta eu volto a fazê-la não será que as bases sindicais hoje em dia estão mais avançadas do que nós achamos e que nesta situação de crise há condições de convocar uma greve geral regional por alguma questão concreta como poderia ser as demissões massivas na Argentina ou algo assim e citando de novo os clássicos seria reviver o fantasma que percorre a América Latina ou isso é ser ingênuo demais eu só tenho dúvidas a primeira pergunta que eu tenho para fazer é porque continuamos analisando os tratados de comércio do ponto de vista proposto pelo inimigo ou seja do ponto de vista econômico e não do ponto de vista das nossas preocupações que é o ser humano a segunda dúvida que eu tenho é e que também marca a história desse processo na América Latina é o Mercosul Mercado Comum do Sul Unasul 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 que está destinado a construção política porque quando falamos de todos os tratados deixamos um pouco de lado a Ubalba eu não a reivindico pelo que conseguiu mas pelo sujeito histórico que coloca no centro das suas preocupações outra dúvida falamos de integração mas não propomos uma infraestrutura para a integração como vamos nos nossos povos se nós nos desunimos com nossas infraestruturas novos investimentos canal da Nicarágua o corredor Peru Brasil continuam olhando para os mercados de ultramar e não tem em conta tem em consideração a integração dos nossos povos outra dúvida o companheiro do Canadá eu acho que disse que o mercado comum europeu eram 500 milhões de habitantes e era um mercado muito importante para o Canadá a CELAC na CELAC somos mais de 600 milhões de argentinos e um PIB de mais de 7 mil milhões também é um mercado muito importante 7 bilhões que deveríamos no qual deveríamos pensar outra dúvida como continuamos pensando esses tratados internacionais que foram criados para um mundo unipolar quando tudo indicaria que vamos passar agora um mundo multipolar como poderíamos fazer isso outra dúvida quando se falava do TISA e as questões legais nós na Argentina somos muito pouco apegados às leis cremos acreditamos mais nas relações de força quem tem quem vence a relação de força impõe as leis neste caso por exemplo se fosse assinado o acordo com determinadas leis que diriam que nós não poderíamos recuar nós não acreditamos na justiça argentina mas sabemos que as leis para ser mudadas precisam maioria simples ou maioria qualificadas mas não há nenhuma lei que não se possa mudar ou seja seria inconstitucional e acho que na maioria dos países aconteceria a mesma coisa como exemplo temos a lei de comunicação dois anos discutindo essa lei quatro anos sem poder aplicá-la porque até um juiz de paz fez uma medida cautelar chegou o governo de direita dois decretos de um dia e a justiça disse basta não temos mais lei eu insisto então reconheço que na Argentina somos muito pouco apegados todas as leis mas acho acho que sempre elas significam que a relação de forças é que impõe as possibilidades de desenvolver ou não essas leis por isso para terminar eu gostaria que se não pudermos como disse o companheiro Cefardini avançar numa integração regional de luta pelo menos devemos ter uma maior comunicação e uma maior solidariedade no caso da Argentina as cinco centrais de trabalhadores que estavam totalmente separadas a direita Macri conseguiu uni-las poderiam ter a solidariedade de outras centrais na América Latina e o apoio do governo argentino obrigado boa tarde primeiro parabenizar a fundação Persebra o PT a CUT por esse seminário eu me inscrevi ontem à tarde depois eu olhei a agenda e sabia que hoje tinha uma parte dos trabalhadores trabalhadoras para saber qual era a nossa qual a implicância do mundo sindical com esse debate eu participo desse debate desde 2005 no Fórum Social Mundial a ESP também sou da Internacional de Serviços Públicos como não me apresentei eu sou da CUT Secretária Nacional da Mulher Trabalhadora da CUT sou da Executiva Mundial da Internacional de Serviços Públicos membros do ofício porque sou presidenta do Comitê Mundial de Mulheres e aí eu pensava assim eu já faço esse debate há algum tempo dentro da Internacional de Serviços Públicos sobre a questão dos tratados de livre comércio participei bastante quando nós enterramos a ALCA em 2004 fui na comemoração lá em Mateu Plata acho que em 2014 2005 nove anos foi em 2014 mas assim eu vejo pouca participação do movimento sindical primeiro na região nas Américas eu sinto falta desse debate esse debate é muito dentro da ESP a gente debate isso há muitos anos e eu não sinto isso tanto na região quanto por exemplo no movimento sindical internacional quando o Mariano coloca que infraestrutura que nós vamos ter para organizar isso eu fico pensando já aí eu já me remeto lá às reuniões da Conferência Internacional do Trabalho onde o debate por exemplo sobre a proteção social nós praticamente quase perdemos tudo porque o movimento sindical europeu tinha uma outra visão do que é estado de bem-estar social o que é a proteção social diferente por exemplo do que pensa o Sul-Sul então assim é muito difícil isso imagino fico imaginando você começar então a fazer um debate sobre a questão dos tratados de livre comércio então assim realmente é muito difícil uma outra questão também que eu eu tenho participado na Conferência de Mulheres da ONU sobre a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável que relação tem isso a ver quando se pensa um tratado desse onde que entram essas regras como que os governos participam assim eu nunca vejo muita ligação a gente vem eu já sei eu falei eu não consigo entender falar por isso eu não consigo entender os gráficos nem quero saber eu só sei que tem gente ganhando levando a minha parte o tempo todo eu sinto essa sensação eu quer dizer uma pessoa militando no movimento sindical há mais de 25 anos eu sinto isso porque eu participo disso e o povão que não participa e as bases sindicais que não participam então assim a minha fala é mais no sentido assim a gente precisa massificar isso mas para além de massificar o debate para as bases o Mariano colocou assim os nossos líderes tem que dizer isso por exemplo a gente ouve falar de um governo super democrático democrático lá em do Equador não é o que o movimento municipal equatoriano diz que é na peça do Rafael Correa não tem problemas seríssimos lá tem problemas seríssimos e a gente sabe que a gente faz esse debate e a gente conhece então assim a gente precisa massificar mais a coisa então assim na verdade quem está aqui eu acho que é um grupo de pessoas que sabem qual é esse debate mas a gente precisa ir para além do que significa por exemplo eu não tinha ouvido o nome da sigla ISDS e o CETA também conheci hoje eu não sabia do CETA mas eu acho que isso também não deve ser a única dentro do movimento sindical e olha que eu participo do movimento sindical internacional e faço debates então assim eu acho que a gente tem uma outra coisa também que a gente devia pensar é assim como é que a gente faz para taxar grandes fortunas como é que a gente faz esse link e eu sei assim que os tratados são sempre muito secretos a gente nunca sabe de nada a gente não consegue acessar mas eu não sei se foi a Mariana ou se foi outra pessoa que disse nós temos que cobrar os governos os nossos governos onde a gente tem governo democrático popular nós queremos saber nós queremos participar isso é uma denúncia que a ESP vem fazendo desde lá desde as primeiras conversas que a gente começou a discutir os tratados de livre comércio nós temos que cobrar os nossos governos a gente quer saber exatamente o que está sendo acordado quando se entrega para as grandes empresas da saúde nos Estados Unidos se entregar a nossa saúde foi colocado isso saiu uma portaria não sei lá como era o nome da Netude em janeiro do ano passado 2014 2015 2015 e eu tive uma briga monstra com o ministro eu falei eu quero saber o que é isso eu estava lá na reunião lá no conselho justamente aquele dia ele foi e aí a coisa meio que abafou nem sei como é que está isso mas eu sei que assim a gente tem que fazer essa cobrança enquanto trabalhadores enquanto pessoas organizadas porque se a gente não fizer sabe a coisa vai ficar bem bem mais difícil uma outra coisa também é que na ESP a gente discute além da greve mundial viu Mariana a gente propôs isso na nossa reunião agora que a gente fez no está com som vocês estão ouvindo? nós propusemos uma greve para além de ser regional uma greve mundial sobre essa questão desses tratados de livre comércio taxar os bancos a gente tem que taxar as grandes fortunas taxar os bancos quando você faz uma transação financeira internacional uma parte desse dinheiro tem que vir para os serviços públicos tem que vir para a saúde tem que vir para a educação tem que vir para garantir cultura e educação para as pessoas que vivem que vivem nesses países que são explorados todo o tempo por fim dizer também que foi muito engraçado porque ontem a Celeste ela coloca que quem vai mudar mesmo somos nós as pessoas que votam ela disse isso mais ou menos na fala dela nós é que escolhemos quem é que nos representa nessas negociações fechadas e aí a Vivian disse a mesma coisa eu falei será que elas combinaram? claro que não porque a gente sabe muito bem o que está acontecendo hoje no país na região com essa com essa ola como dizem os espanhóis de uma guinada novamente à direita e a gente está tentando se segurar enquanto país de manter essa democracia que a gente conquistou a duras penas há 30 anos há 31 anos que a gente vive um processo democrático no país mas assim está muito difícil a gente ganhar porque para além desse ganhar da mídia que manda nos meios de comunicação está muito difícil a gente conseguir trazer o povo para o nosso lado então assim acho que para além de massificar para o movimento sindical para a classe trabalhadora para o povo em geral esse debate sobre a questão dos tratados de meio de comércio é isso obrigada obrigada Janinha as apresentações anteriores me lembraram de alguns problemas e possíveis soluções a notícia ruim é que eu pensei sobre a experiência com o Chaves na Venezuela isso me lembrou dos perigos da liberalização de serviços nas negociações atuais da OMC ou entre a União Europeia e o Mercosul principalmente para o Brasil que tem petróleo e gás um livro escrito por um professor de direito neozelandês sobre a experiência da Venezuela mostra isso eles abriram os serviços de computação para empresas estrangeiras na Venezuela falaram ah isso não tem nada a ver com petróleo ou com gás e o que aconteceu foi que uma empresa americana conseguiu um contrato para controlar os fluxos de petróleo nos oleodutos os eletrônicos que ligam e desligam esse fluxo e eram antigos agentes da CIA que faziam isso então em 2002 quando o governo quis sabotar Chávez o governo americano desligou o petróleo e a estatal de petróleo não conseguiu ligar isso manualmente porque poderia explodir vocês lembram disso eles perderam bilhões de dólares e isso aconteceu por causa do compromisso na OMC nos serviços para serviços de computação é preciso ter muito cuidado esse tipo de liberalização que está sendo negociada na OMC e no Mercosul vocês podem falar ah, isso não tem nada a ver é serviço de computação só que aí você abre mão do controle de petróleo para a CIA o outro problema que eu me lembrei foi nesses casos do investidor contra o Estado a gente não falou dos direitos trabalhistas no Egito depois da primavera árabe o governo falou vamos aumentar o salário mínimo e eles foram processados por um investidor estrangeiro vocês estão reduzindo nossos lucros eles falaram esse caso ainda não foi decidido mas acho que muitos sindicatos agora estão ainda mais preocupados em relação a esses ISDS e também em relação a direitos trabalhistas no Peru no tratado com os Estados Unidos há uma questão de poluição 99% das crianças tiveram poluição por cadmio o ministro de saúde teve que declarar um estado de emergência o governo peruviano teve que fechar essa usina e agora a usina está processando o governo peruano um outro problema que eu me lembrei vocês me falaram dos governos dessa região que foram para a esquerda às vezes o novo governo é de esquerda mas as autoridades ainda são neoliberais e as pessoas que negociam ainda são neoliberais os embaixadores ainda são neoliberais o ministro do comércio diz eu quero que vocês tratem os trabalhadores muito bem e aí as autoridades falam não se preocupem eu vou cuidar disso só que o ministro não conhece os aspectos técnicos eles não sabem se esses técnicos estão alinhados então em alguns países eles percebem que isso é um problema tentam se livrar desses tecnocratas anteriores mas não tem mais ninguém no país que saiba negociar esse tipo de coisa esse problema ocorreu em vários países o governo deu uma guinada para a esquerda só que os tecnocratas de comércio prejudicaram essas negociações eu concordo com o senhor Gonzales quando ele disse que os Estados Unidos são extremamente inflexíveis nesses tratados eles colocam aquele texto 11 países tentaram mudar o TTP e não aconteceu nada mas com a União Europeia pode ser diferente a situação me preocupa nesse tratado entre a União Europeia e o Mercosul a gente ouviu falar isso ontem o Mercosul está concordando em negociar serviços e compras governamentais a gente ouviu falar sobre o problema sobre compras governamentais é claro se você não tem o tratado você não tem esses problemas eu compreendo que esses tratados entre a União Europeia e o Mercosul pararam antigamente por causa das demandas da União Europeia em relação à agricultura eles queriam que acabassem os subsídios a Europa disse que não e a negociação parou e vocês podem insistir vocês podem dizer não queremos subsídios para a agricultura na União Europeia vocês sabem que a Europa não vai fazer isso e aí a negociação não vai para frente se o governo se preocupa em ficar com uma imagem ruim para a comunidade corporativa vocês podem dizer olha nós estamos defendendo os interesses dos nossos agricultores os europeus não estão sendo razoáveis nós estamos prontos para retomar desde que eles sejam razoáveis a culpa é dos europeus o governo do Mercosul talvez possa sair dessa situação dizendo isso sem ter que dizer a gente se recusa a negociar nós vamos embora e aí a imprensa de direita vai criticar porque a Alca nunca foi oficialmente cancelada todo mundo simplesmente saiu da negociação a gente sabe que a Alca morreu mas os governos não queriam dizer olha nós estamos oficialmente saindo das negociações porque isso deixaria uma imagem ruim é claro que não dá para acabar com o acordo entre o Mercosul e a União Europeia mas talvez vocês deixam devam parar com essas demandas em relação a compras governamentais a União Europeia gosta dessas chamadas cláusulas de rendezvous para o futuro vamos fazer uma versão leve agora só parabéns e lá no futuro a gente discute serviços e compras governamentais quando a gente vê os acordos anteriores da União Europeia algumas variações os piores dizem olha daqui a um ano depois da entrada em vigor nós vamos liberar liberalizar os serviços e aí você fica de mãos atadas mas a versão boa dessas cláusulas diz em algum momento no futuro quando todos os países estiverem dispostos vamos dar início a discussões em relação a serviços bom, aí você nem precisa começar se você começar você não precisa concluir você não precisa nem liberalizar os serviços então é possível ter uma variação nessas cláusulas e é possível também ter diferentes regras para diferentes países a gente ouviu o problema em relação ao governo de direita na Argentina eu peço perdão aos argentinos a Argentina fez isso mas os outros países não precisam fazer nós vimos isso na África do Sul ou no Sul da África eles tem um mercado comum negociaram com a Europa a África do Sul disse não queremos negociar compras governamentais não queremos abrir os serviços e eu acho que Botsuana estava disposto a fazer isso então alguns dos países disseram estamos disponíveis a tratar de outras coisas que não sejam bens e outros países disseram não, não estamos dispostos e mais tarde quando eles discutiram as compras governamentais eles disseram a gente pode falar sobre isso de vez em quando dá para escapar desse tipo de coisa com a União Europeia você não precisa abrir todas as compras governamentais eu concordo com as sugestões do embaixador de que esse texto seja público todo mundo precisa ter acesso a esse texto TTIP e outros tratados de livre comércio e países como os Estados Unidos resistem a isso porque o ministro do comércio americano anterior perguntaram a ele por que você não quer publicar o texto do TTIP ele falou a gente tentou fazer isso com a Alca e a gente não conseguiu concluir as negociações ele está admitindo que se as pessoas souberem o que está no acordo as pessoas não vão concordar porque ao longo do dia de maneira democrática eles não conseguiriam aprovar aquele acordo eles sabiam disso com a União Europeia é um pouco diferente alguns tratados de livre comércio com países em desenvolvimento eles permitem que a sociedade civil faça parte das delegações do país junto às autoridades na sala de negociação eles recebem o texto do tratado e as ONGs podem sair da sala e dizer para a imprensa olha só isso que eles estão negociando lá dentro daquela sala então a União Europeia é mais flexível em caso de insistência também foi interessante no caso de alguns outros tratados com países em desenvolvimento foi trabalhar com a sociedade civil os movimentos sociais e alguns partidos de esquerda então no caso do Mercosul vocês podem trabalhar com os sindicatos europeus os partidos de esquerda na Europa porque aí vocês conseguem compartilhar informações análise e fazer campanhas conjuntas isso foi muito útil em outras regiões em relação a análise de custo-benefício isso pode ser muito benéfico no exemplo da Malásia eles encomendaram três análises de custo-benefício em relação ao TTP perdão no programa de desenvolvimento das Nações Unidas isso depende do resultado esse modelo econômico você pode colocar um lixo que entra e depois esse lixo sai isso pode ser feito às vezes por um economista liberal que foi o caso do TTIP eu vi as tarifas do Brasil hoje em relação à União Europeia as tarifas brasileiras são seis vezes mais altas do que a União Europeia se as tarifas forem para zero dos dois lados vocês terão mais importações entrando e isso pioraria a balança comercial do Brasil principalmente se os subsídios agrícolas não forem retirados na Europa isso às vezes pode dar errado depende de quem encomenda esse estudo de custo-benefício está escrito o Álvaro Padrão eu acho que eu vou colher abrir a palavra para o Álvaro devolver para a mesa porque já foram muitas questões e reabro e a primeira inscrita é a Celeste um comentário positivo e uma provocação assim eu fico equilibrada o comentário positivo eu fazia a Keld eu acho que o seminário teve dois componentes fundamentais que tem a ver com aprofundamento técnico que não é fácil e o debate político que é o que está sendo feito agora é uma síntese imperfeita porque nós precisamos das duas coisas uma sem a outra seria muito difícil a provocação é que eu olho para a mesa e vejo a solução eu a olho e vejo o problema vejo a solução porque a ofensiva que nós temos que fazer tem a ver com a articulação dos partidos progressistas de esquerda e suas bases sociais e vejo o problema porque isso hoje não existe eu acho que Rony foi muito sincero quando disse que os governos nossos governos no desgaste que significa governar com contradições tensões afastaram-se das bases sociais em muitos casos Antônio dizia de uma forma mais diplomática que o movimento social se acomodou também aconteceu isso muitos movimentos sociais abaixaram os braços ou esperaram o papel protagônico dos governos e as soluções sem entender que tinham de manter a capacidade de mobilização inclusive em tensão com os governos para gerar equilíbrio com a pressão que os governos sofreriam daqueles que detêm o poder econômico é preciso fazer essa discussão eu não estou dramatizando eu volto a fazer uma pergunta que se fez na primeira jornada o problema maior é a perda de centralidade dos partidos e os partidos na verdade segmentam os partidos ou os tiram do centro da atividade política então nós fazemos referência ao governo quando deveríamos fazer com que essa discussão fosse partidária e pedimos aos governos coisas que geralmente não pode fazer e nessa questão da política internacional isso aparece muito porque os governos tem de responder a realidades nacionais para isso eles são votados é muito difícil nas nossas sociedades instalar a ideia internacional como algo substantivo e maciço no final os votos são nacionais esse é o drama da política contemporânea que está preso no estado nação e fica muito atrás da capacidade do capital que acabou com todas as fronteiras esse drama também é o do movimento sindical mas ele sofre menos isso porque ele tem a base internacionalista e agora passou a provocação eu sei que se levanta o telefone como dizia Kissinger com relação à Europa a CSA vai me atender no telefone uma sede uma organização tem a plana tem congresso tem resoluções onde está o telefone da esquerda na América Latina onde está onde está a capacidade de se organizar para além de uma série de encontros de poder realmente construir uma interlocução permanente e repito nós não devemos pedir isso aos governos ficamos falando do selat da Unasul do Mercosul ali também há contradições é preciso fazer um exercício político mas agora estou falando dos partidos que precisam e não sei se não está na hora de pensar em uma estrutura supranacional dos partidos de esquerda eles permitam responder com novos instrumentos com novas formas a essa dinâmica que já é regional ou não é precisamos de organicidade de compromisso e também uma responsabilidade nessas discussões não vale a pena um partido do que tem um por cento nos seus países e faz um discurso fabuloso mas não consegue convencer ninguém nós temos de deixar de ser demagogos uma coisa é a unidade para criar condições e outra é a situação atual isso o movimento sindical sabe muito bem não vale a mesma coisa uma organização de 50 milhões de trabalhadores que outra que está dividida em 40 centrais sindicais em um país porque se não favorecemos a fragmentação o meu ponto é recuperamos esse diálogo estratégico do qual nasceu a esquerda ou será muito difícil sair não só desse momento dessa conjuntura recuperar a capacidade de acumulação política que tivemos em 40 anos ninguém deve se confundir e os companheiros da Europa ou de outros lugares devem entender que este não foi um momento casual da América Latina de 10 anos na primavera é a acumulação de muitas décadas lutar contra ditaduras e contra projetos neoliberais foi como um laboratório na América Latina eu acho que esse é o maior risco que percamos é possível perder uma eleição e podemos nos recuperar disso porém é muito difícil recuperar uma desacumulação histórica onde se perca a base histórica destes partidos a crise da esquerda europeia é a perda de relação com sua frase social e essa frase da Argentina que nós ouvimos lá são todos iguais no momento que nós começarmos a dizer e ouvir isso na nossa região nós teremos um problema muito maior esta é a chave a relação entre os movimentos sociais particularmente o movimento sindical e os partidos por isso esta é a melhor forma de encerrar esse seminário vocês discutindo conosco isso de que forma reconstruímos essa capacidade de responder de forma conjunta a um desafio como o que temos agora e desculpem a minha graças Álvaro então eu vou devolver a palavra para os expositores e nós abriremos depois uma nova rodada já temos inclusive dois inscritos para ela vou inverter a ordem pode ser de forma conjunta Agora, uma huelga geral não é uma convocatória que se faz tão rapidamente, em termos de que as estruturas sindicais também não são tão rápidas. E a experiência nos diz que apenas em uma situação muito extrema somos capazes de convocar esse instrumento que é fundamental na luta de classe, na luta dos trabalhadores. Convocar uma huelga geral, regional, por um assunto de um país, não dá. Sim, porque é precisamente o que Álvaro estava dizendo. É lamentável, certamente, que ante uma gravidade de uma situação de um país, outras organizações sindicais, o mais que podem solidarizarse, mas chamar a uma huelga por uma situação muito grave, em um país não passa. Sim podemos construir uma resposta regional, sindical, a um fenômeno regional. E os tratados de livre comercio são esse inimigo que nos pode unificar. Por isso, é a capacidade de uma resposta articulada, regional, que nos dá força. Não vamos derrotar os tratados em cada país. Não vai ser Brasil, não vai ser Argentina. Então, a construção desse caminho é, talvez, o que estamos fazendo agora. Criar as condições para chegar e para chegar a uma huelga geral, para enfrentar o inimigo fundamental agora, que é uma política econômica que tem um impacto sobre a vida do conjunto e da sociedade, que afeta a nossa democracia e a nossa soberania. Construir o discurso, o relato, como nos diz nosso irmão padrão, construir o relato é necessário. E, talvez, a jornada do 4 de novembro, é começar a construir o relato, mas, o relato regional, não é nacional. Não vamos derrotar o inimigo em um país se não tivermos uma resposta regional. Então, talvez, e aí temos que começar o diálogo. Difícil, não é tão fácil, essa resposta. Depois, há diferentes... Não tenho resposta, evidente, para todas as dúvidas de Eduardo, mas, evidentemente, no tema da integração. Desde o momento sindical, temos construído uma formulação que não é nossa. É o acumulado histórico que temos feito desde muito antes de ter esses governos, essa realidade que tivemos durante a última década. Vem da ideia do Foro Social Mundial. A resposta nossa é a integração, mas é a integração desde os povos. É a integração que supera a lógica de as estruturas que criaram. E, nessa ideia, todas as formulações novas de a integração, e as renovadas, como foi Mercosur, valem. Por isso, reivindicamos que o ALBA é parte desse processo. O ALBA, o ALBA, a iniciativa bolivariana, a alternativa bolivariana para os povos, é, de las Américas, é parte dessa construção, que é política, mas, que nos oferece a alternativa de não disputa de mercado. Não é a competência entre um país, não é a complementariedade, é a solidariedade, é compartilhar o que temos para... E aí estão todas as experiências maravilhosas, Operação Milagro, e outras que desde os países de la ALBA se generaram e se gestaram, que agora estão em situação muito crítica, porque, ao perder a situação venezuela, mas digamos que essa formulação necessariamente terá que ser parte de essa resposta e a integração, na qual, agora, nós, desde o momento sindical, dizemos que não somente são os governos os que construíram a integração, não são os governos, são os povos, e nós, como momento sindical, temos uma vantagem, como disse Álvaro, é que temos uma visão internacionalista, então, a resposta não vai ser de um país, novamente, uma resposta a questão de migrante, tem que ser uma resposta regional, uma resposta a respeito da segurança social, da proteção de direitos, tem que ser regional, uma possibilidade de construir uma agenda social de inclusão, tem que ser regional, e os sindicatos temos essa visão. E, rapidamente, o que Junea plantea sobre a ausência de debate, ou que ela não vê o debate sindical sobre esses temas, sim, eu acho que nos falta muito mais, nos falta muita mais articulação, de fato, a ISP faz parte do núcleo duro que vamos construir nessa agenda, porque a experiência da ISP no manejo, no conhecimento, em desmenuzar, como é que impacta sobre os direitos dos trabalhadores, o TISA, e esses tratados, é fundamental, e não vamos inventá-los, por isso a ISP, bom, a Joselio não estive na semana passada, pois andava não sei onde agora, mas, 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 estiverem na Havana, e contamos com eles, com as federações, com os sindicatos globais, estive o Industrial, estive a Uni, em Montevideo, necessitamos, e o Congresso vai ser um palco para profundizar, o Congresso da CSA, o problema são os sindicatos europeus, nem sequer os Estados Unidos, os sindicatos, a FLC, o tem claríssimo, convencer, as discussões, não os tratamos, conversar, é uma lógica de desenvolvimento diferente, os sindicatos europeus, é uma questão, um desafio, e temos planteado isso com a Confederação Europeia de Sindicatos, e em outros escenários, e não é fácil, porque ainda, para os europeus, a possibilidade de que isso seja uma oportunidade, tal, mas, claramente, é um desafio também. Sobre, Senha, Senha, Sanea, Venezuela e a UEA Petrolai, eu te posso dizer claramente que aconteceu, porque eu sou venezolano, e estava aí, não foi produto do governo Chávez, foi uma herência da administração, da estatal, que realmente era uma espécie de cabalho de Troia, que venia de antes, e, efetivamente, Intesa, uma empresa de capital estadunidense, conformada por agentes da CIA, estava no cérebro, e isso foi o que possibilitou o paro petrolero. E hoje, hoje é 12, mas ayer 11, estamos na comemoração dos 14 anos do golpe a Chávez, e em 48 horas, e no dia 12, não saímos onde estava o nosso presidente, e no dia 13, voltou por força do povo e da Fuerza Armada. Mas a huelga petrolera foi possível, porque os tipos tinham o cérebro da industria, e o cérebro foi secuestrado. Para poner a reactivar a industria petrolera, durou um mês e meio. A industria petrolera foi reactivada um mês depois, em febrero, porque os tipos, efectivamente, tomaram o controle, porque tinham todos os secretos de como funciona. O riesgo é certo, mas isso foi antes de Chávez, e esse cabalho de Troia estava aí. Álvaro, síntesis é necessário construir, no intervalo falamos com Mónica sobre, sí, esta proposta não é a única, e é necessário, sí, chamar a todos, vir todos. Agora, nós construímos a partir de uma articulação básica, que não são movimentos que tenham uma relação de similidade ideológica ou política, temos origens diferentes, mas o que convenimos é que nos juntamos por o que nos une, não por o que nos separa. Nós não vamos discutir aqui se a revolução bolivariana é a salida, se o socialismo do siglo XXI é, ou se a experiência cubana, ou se é o peronismo, essa discussão não está presente, porque isso não é o que nos vai juntar, o que nos une é a possibilidade de articular uma estratégia básica para reconstruir, e aí um cito a Pablo Milanés, há um companheiro cubano aqui, porque o que aconteceu durante todo este tempo é que realizaram a labor de desunir nossas mãos, e a pesar de ser irmãos, nos miramos com temor, isso é o de Cecilio. E é verdade, temos que reconstruir a confiança entre os movimentos, entre a esquerda, e o movimento sindical, vem sendo um esforço complexo na diversidade que tem a CSA, onde há de todo, mas há de uma ideia superior nos juntarão. Como nós vamos fazer? A jornada do 4 de novembro dirá como cada um, desde a sua realidade, campesinos, indígenas, mulheres, ambientalistas, sindicalistas, partidos, centros acadêmicos, a ideia é ampliar essa base, e este seminário pode ser um insumo importante para isso. Obrigada, Ivan. Lisboa. Bom, primeiramente, eu começo pelo que, rapidamente, foi levantado pelo Álvaro. Eu acho que, diante dessa crise que nós vemos aqui no Brasil hoje, tem uma coisa que é reconhecida por todos, e todas, como muito importante e muito positivo. Nós conseguimos, todo um vasto campo da esquerda, nós conseguimos dar consistência à reação no Brasil. Então, no dia 31, estou falando para o pessoal que não é brasileiro, mas no dia 31, nós colocamos quase um milhão de pessoas na rua. ontem, no Rio de Janeiro, vocês tiveram a oportunidade de ver. Eu estou vendo aqui que o grupo de funk, que é uma música tipicamente brasileira, não tipicamente, mas com uma característica muito brasileira, prometendo colocar 100 mil pessoas no domingo na rua. Isso é, literalmente, gente das periferias que estão se movendo. Então, eu acho que a Frente Brasil Popular, que foi a experiência que a gente construiu no Brasil, a partir do ano passado, tem tido, tem dado uma demonstração imensa de que é possível a gente unificar, unir, as esquerdas diante das nossas divergências para fazer o enfrentamento com a direita. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que o papel do partido, ou dos partidos, porque também há dois outros partidos que estão além do PT, e também das centrais sindicais, nem todas, porque tem central sindical brasileira tentando o golpe. Eu acho que isso é uma demonstração de que é possível, sim, a gente construir essa unidade para poder chegar, fazer o enfrentamento a essa situação. Agora, evidentemente que isso demanda tempo. Nós só vamos conseguir, para enfrentar, por exemplo, essa questão aqui dos temas do nosso seminário, nós precisamos passar por um processo de formação, que eu acho que esse é o caminho que nós estamos iniciando aqui agora. A gente estava combinando de, no nosso caso, na nossa base, por exemplo, eu tenho que fazer a proposta da Paulinha que está ali, da gente fazer um caderno explicando isso, porque para as bases, para os trabalhadores é muito difícil você chegar. E, evidentemente, que nós, por mais que a gente trabalhe, enfim, temos os nossos erros, as nossas falhas, nós temos também que enfrentar uma superestrutura que, todos nós, no nosso país, que a gente sabe onde é que vai parar. E aí eu lembro do companheiro dizer que lá na Argentina, quer dizer, depois de dois anos sobre a questão da lei dos médios e um decreto, quatro anos, e aí um decreto derruba. O problema somos nós, que nem isso a gente teve. Nem isso a gente teve. Então, e aí eu acho que é possível você chegar, por exemplo, à construção de uma mobilização regional, como foi feito efetivamente, porque o enterro da Alca em Mar del Plata foi uma demonstração imensa de, não de uma greve geral, mas da capacidade de articulação dos movimentos naquele momento. E acho que a iniciativa, chegando ao companheiro Faustino, a iniciativa do ano passado em Havana é uma iniciativa que nós temos que dar sequência, dar consequência, com mais participação, como disse o Ivan. Então, eu acho que essa questão que nós temos que sair daqui sabendo o que fazer. E aí a participação da Alba é fundamental, porque nesses momentos, tudo bem, a gente tem aqui algumas divergências, evidentemente, mas isso não é o central. Não é o central. O central é a gente ter claro de cada um com a sua concepção, com a sua diferença, e ter claro qual é o nosso inimigo. Eu acho que é esse o nosso desafio. E, volto a dizer, a experiência que nós estamos vivendo no Brasil nesse momento com a Frente Brasil Popular, embora seja para uma outra questão e não para enfrentar acordo de nova geração, acaba sendo também... Exato. Acaba sendo também a prova de que é possível a gente construir algo em comum. E, para concluir, a questão dos ODSs. Os ODSs, a gente até estava comentando hoje de manhã, também serão fruto de, digamos assim, de ataque por conta da estratégia que está sendo construída pelas corporações. Porque nós sabemos que esses acordos não passam pelos governos. Os governos acabam sendo, digamos, impelidos, forçados a assiná-los. Porque quem manda mesmo são as corporações. Quem está capturando toda a governança são as corporações internacionais. E esses governos acabam... Eu não estou aqui defendendo o governo neoliberal. Mas, em certa medida, eles acabam sendo também reféns. Uns reféns e outros representantes das próprias corporações. Eles acabam impossibilitados. E aí, algumas questões são fundamentais. Quer dizer, são decisivas num período curto. Ontem, nós falávamos aqui, alguém falava aqui na mesa da manhã, eu acho, ou na mesa da tarde, sobre o resultado das eleições americanas. Nós sabemos que o resultado das eleições americanas serão decisivas no avanço ou não. Se não são decisivas, mas influenciarão muito no avanço ou não na aprovação, inclusive, desses acordos. E, evidentemente, que nós teremos que passar por esse processo todo. Inclusive, olhando, mirando melhor os processos eleitorais. Claro que, sabendo que, pelas eleições, pura e simplesmente, nós não vamos resolver. O que a gente tem que fazer, efetivamente, é construir essas alianças que levantaram, foram levantadas pelo Álvaro, entre os partidos de esquerda e os movimentos sociais. Até porque os movimentos sociais é que, no frigido dos ovos, terão capacidade de forçar os governos para realizar as negociações de um jeito ou de outro. Muito obrigada, Lisboa. Rony? sobre os partidos políticos. Acha que os partidos políticos perderam? Isso se viu em sua organização o pensamento de médio prazo. O governo comeu as estruturas políticas. Foi tão grande o nível de quadros que passaram a trabalhar no governo que houve um grande esvaziamento na estrutura política dos partidos. Quando a gente vai cobrir esses cargos de governo, imagina num país com as dimensões do Brasil, é preciso ter um número de quadros preparados para dar conta dessa tarefa de condução do governo. Isso provoca um enorme impacto no partido política e nas organizações sociais. Logicamente, não só aplaudo, eu vi, tive a sorte de ir com Chávez pelo Caribe, quando ele criou a Petro Caribe na América Central, naquelas ilhas caribenhas que mudou a forma de vida delas, a sua realidade, que podemos dizer daqueles planos de alfabetização, participei das primeiras missões na Venezuela, mas hoje a realidade política é um pouco mais complexa. Eu, particularmente, para além das limitações que tem, eu acho que nós não podemos duplicar ou triplicar organismos internacionais. O Mercosul deve se transformar no projeto de integração de toda a América do Sul e depois passar a um âmbito mais amplo para incluir o resto, pode ser a SELAC. Bem, se não, nós vamos viver assim de reunião em reunião, saímos da reunião do Mercosul para ir a outra reunião da Unasul, que são quase iguais, nós temos de ver como fazemos no caso da América do Sul, devemos ter uma articulação forte para depois passar a uma integração real. Nós temos um problema sério. A parte nacional mudou. Nós temos um parlamento do Mercosul que é governado pela direita, nós vimos isso na última reunião em Montevideo, com a apresentação de moções contra a Venezuela, ou seja, a situação política é dinâmica. Nós devemos prestar muita atenção e devemos agir tomando as medidas necessárias. Eu acho que, em síntese, vamos ter tempos de luta, portanto, boa luta, companheiros. Bom, sobre os temas da integração, a forma a profundização dos debates, integração e o ser humano, a questão da integração de infraestrutura, o que nós vamos incluir nesse debate, Mercosul, Alba, Petro Caribe, Unasul, Celac, eu acho que nos cabe e essa é uma lacuna de formulação de política dos nossos governos onde nós governamos e dos nossos partidos, onde governamos e não governamos e que precisamos aprofundar. Eu digo isso porque, de um tempo para cá, a experiência de ser governo, ainda que roube nossos quadros dos partidos e do movimento sindical, a experiência de ser governo, no caso, principalmente no brasileiro, mas na maioria dos nossos casos, onde durante 500 anos nós fomos governados pelas elites e a primeira experiência concreta de partidos de esquerda e progressistas, a experiência de ser governo, ela se deu há 17, 19 anos atrás, 17 anos atrás ou 18, não sei mais a conta a partir da eleição do Chaves. E a experiência de ser governo, ela traz muita informação, muita informação. Eu fui governo aqui na cidade de São Paulo, que comparando com o Brasil não é nada, ela é grande, o nível de informação que você tem é brutal e tem um déficit de formulação a partir da experiência de ser governo, a partir da experiência do movimento sindical e do partido, que nós, pelo menos aqui no Brasil, sempre já estávamos mais acostumados, tem um déficit de formulação mesmo a partir dessa experiência concreta. Isso reflete na ausência de propostas, seja por conta, na ausência de propostas que avancem rumo à integração que poderiam ajudar os partidos políticos e os partidos políticos incidirem sobre os nossos governos para os nossos governos avançarem, seja nos fóruns nos quais nós participamos. Mas, de qualquer maneira, ainda se todos nós estamos de acordo que uma das estratégias fundamentais de enfrentamento desse cenário de tentativa de resolução da crise mundial, as nossas custas dos trabalhadores e trabalhadoras e dos povos, como é a intenção desses tratados que nós vimos aqui durante dois dias, então, nós vamos ter que envidar muitos esforços, seja estando no governo ou fora dele, seja estando no partido, seja estando no movimento sindical para aprofundar, elaborar, a partir da experiência concreta, seja de lutas e de mobilização, seja de administração de uma parte do Estado. Essa, eu acho que é uma tarefa importantíssima para nós todos. Envolve conhecimento mais aprofundado desses temas, divulgação desses, por exemplo, desses tratados, algo que atitudes políticas como o embaixador Samuel sugeriu de exigir do governo brasileiro os temas do acordo. Ontem, eu fiquei muito surpresa que o ministro lá do Itamaraty disse que nós estamos, é a primeira vez oficialmente que eu ouço que o Brasil, que o Brasil não, que no acordo do Mercosul para a União Europeia consta compras governamentais. Não sei se vocês já sabiam disso antes, eu não sabia. E também toda uma luta que nós temos aqui no caso brasileiro de pressionar o nosso Itamaraty, o ministro, o chanceler para finalmente democratizar e criar o Conselho de Política Externa Brasileira, que é um negócio que parece que ficou esquecido debaixo dos tapetes da sede do Itamaraty. Mas, de qualquer forma, para mim, essa é a tarefa em termos de conteúdo que nós temos que aprofundar nos temas da integração. A segunda coisa é sobre a discussão dos partidos. Em primeiro lugar, eu acho que nós temos que buscar construir essas alianças. O Lisboa mencionou essa experiência recente da Frente Brasil Popular. Ela começou o ano passado não necessariamente em torno da tese do impeachment. Ela começou no ano passado com relação à questão de nós buscarmos incidir para a mudança da política econômica aqui no Brasil. E o decorrer do processo foi, isso foi em 2016, então, isso foi em 2015, no ano passado, e, a partir daí, se foi consolidando a luta pela democracia, etc., etc. Então, é uma experiência superinteressante e eu acho que, se a gente tiver juízo, independente do resultado de domingo, nós devemos mantê-la para consolidar, seja qual for o resultado de domingo, seja para buscar criar alteração de correlação de forças para o nosso governo sobre a presidenta Dilma poder cumprir os seus compromissos políticos e de projeto, seja num outro cenário que eu espero que não aconteça. Eu acho, eu falei na minha primeira exposição que eu acho que nós deveríamos tentar com outras tarefas e outra cara, evidentemente, tentar construir uma aliança desse tipo em nível regional e não só regional, porque eu noto que há na Europa organizações, parte do movimento sindical, parte de alguns partidos políticos, ONGs, que estudam esses temas, que se mobilizam em torno desses temas e eu acho que nós deveríamos tentar incluí-los de alguma maneira. Era isso que eu e o Ivan conversávamos no intervalo. Mas, voltando à coisa dos partidos políticos, para o bem ou para o mal, o que nós temos hoje aqui na América Latina, eu acho que mais para o bem do que para o mal é o Foro de São Paulo, porque nós não aderimos a terceira internacional, a maioria, alguns partidos sim, outros não. Nós não fundamos a quinta internacional, como alguns queriam. Nós não aderimos à internacional socialista. O que nós, vamos dizer assim, latino-americana e caribenhamente fizemos, foi construir uma coisa que é uma articulação de partidos políticos que vai desde comunistas, passando por progressistas, social-democratas, socialistas e, muitas vezes, alguns partidos que têm um corte de centro-esquerda, não exatamente de esquerda, que estão chegando no Foro de São Paulo. Por que eu digo para o bem ou para o mal? Porque a experiência do Foro de São Paulo é a que eu acho que hoje mais se aproxima de uma estrutura leve, que não é dogmática, que não tenta enquadrar nenhum dos partidos políticos e, pelo contrário, busca sempre construir a unidade na diversidade. tem algumas coisas muito interessantes nas últimas reflexões de algumas conferências no âmbito do Foro de São Paulo que eu acho que nós precisamos divulgar, trabalhar, pensar, algumas coisas bem interessantes, inclusive a partir da experiência de governo. Eu me refiro, por exemplo, a algumas conferências do Lineira que têm uma reflexão importante sobre o papel da democracia, dos movimentos sociais, desde o ponto de vista de governo, em se tratando de uma experiência boliviana em que primeiro veio o governo e, como disse o Rony, o partido ele se forma após isso e assim por diante. Agora, é uma experiência que tem que, lógico, tem que se aprimorar, tem que mudar o seu funcionamento, tem que ser algo leve e não pesado para o conjunto dos partidos, mas, ao mesmo tempo, poder ter uma postura mais operativa, mais afirmativa, mais regionalizada, onde as secretarias regionais, eu tenho insistido nisso, tenham um papel mais protagonista, exatamente para poder acompanhar sem a pretensão de você se meter nos assuntos externos, internos de cada país, de cada, inclusive, porque tem países que tem três, quatro, cinco partidos que só não foram, então, é um grande esforço de construção de consenso. e eu acho que a partir desse, não vejo outro, agora, eu disse aqui na minha fala também, eu acho que não precisa ser somente o Foro de São Paulo, a única preocupação que eu tenho na construção desse grupo, dessa plataforma, é que não fique uma coisa como o Fórum Social Mundial, que eu acho importantíssimo o Fórum Social Mundial, mas que sempre foi vetado a partidos políticos e que eu acho que nós não estamos nesse momento nem pela via dos movimentos sociais e sindicals e nem pela via dos partidos, porque partido pode servir, hoje em dia, todo mundo diz que serve para muito pouca coisa, mas eu quero lembrar que a gente só derrotou algo que efetivamente quando os partidos políticos ganharam as eleições, alguns partidos ganhamos as eleições, que aquele movimento que durou 10 anos para a derrota da Alca foi possível a partir de os partidos políticos que defendiam projetos de integração e não de anexação como a Alca representava, puderam fazer isso, puderam ter o poder para isso. O que eu acho que é preciso fazer um balanço dos governos e das experiências concretas, dos erros e dos acertos, eu acho que esse balanço é um balanço que tem que ser feito no decorrer da luta e da própria mobilização, porque, embora tenhamos perdido a eleição na Argentina, continua a luta e mobilização, amanhã tem uma manifestação colocada pelos partidos face ao ataque que a ex-presidente Cristina Kirchner está sofrendo, um ataque muito parecido a coisa do Lula aqui, eles nem disfarçam, mas acho que nós temos que tratar de buscar construir os consensos sabendo das sensibilidades, por exemplo, o Foro de São Paulo está lá, o Aliança País, que é o partido do presidente Rafael Corrêa, que é um grande defensor da integração, grande defensor da integração, só que na ACSA é filiada uma central sindical equatoriana, se não me falha a memória, as duas, que eu e o Ivan muitas vezes já tentamos mediar para ver se a gente construiu um espaço de negociação, mas que são contra o governo do Rafael Corrêa, então nós temos que ver como nós vamos construir a participação do Foro de São Paulo enquanto tal, se é que vai ser o foro, pode não ser o foro, mas enfim, respeitando essas sensibilidades, mas sempre valorizando o que nós podemos construir de unidade, sem perder de vista as diferenças, não é que eu estou achando que nós tenhamos que negar as diferenças, mas nós temos que valorizar os nossos consensos e compreender também um pouco a lógica desse conjunto de parceiros, mas eu acho que essa aliança ampla de partidos políticos, movimentos sociais, movimento sindical e outros tipos de movimentos que existem hoje, que não tem o mesmo perfil que tinha há 20, 30, 40 anos atrás, que pelo menos movimento de funk da periferia de São Paulo, de mulheres não sei de onde, que se está aparecendo aqui no Brasil, também está aparecendo em outros lugares da América Latina e do Caribe. E ter sensibilidade também para poder articular e trazer esses novos atores que buscam protagonismo na defesa de direitos, direitos das chamadas minorias, das questões das pautas libertárias, que está surgindo muita coisa e uma parte de gente que luta hoje contra o golpe tem a ver com uma pauta conservadora contra a legalização do aborto, toda a pauta conservadora do Eduardo Cunha, surgiu movimentos que se identificam na luta contra o golpe pela democracia e que pouco a pouco vão identificando no nosso bloco histórico, não no PT ou na CUT ou no MST, mas neste bloco histórico vem se identificando muito mais do que antes desse processo como um todo. E, por fim, queria sugerir fazer uma proposta que é, eu anotei algumas coisas dos temas que o Ivan disse da CSA, mas acho que a gente podia sentar para conversar um pouco mais detalhadamente, tipo um grupinho de trabalho, só para a gente ver o que é possível fazer. Pode não ser através do Foro de São Paulo, podemos fazer um convite aos partidos políticos, alguns partidos aí, vamos tentar construir isso da melhor maneira possível, detalhando um pouco, porque de todos os temas, por exemplo, pelo menos dois aqui são diretamente relativos à vida dos partidos políticos, os outros mais distantes, mas também importantes. A proposta é essa, a gente fazer um grupito para discutir melhor o assunto com um prazo. Boa ideia, obrigada, Mônica. Sei que estamos todos cansados, mas nós temos mais duas importantes intervenções, da Celeste e do Burhard. Nós vamos escutá-los e depois devolvermos a palavra para a mesa para as suas considerações finais. Celeste. Obrigada. Eu queria comentar parte da discussão que escutamos. Eu gostei do tema por que a gente fala desses tratados em relação do seu valor econômico. Seus apoiadores dizem que eles vão criar 300 mil empregos e a gente fica dizendo não, não vai criar porque esses são os dados. Nós sabemos que essas promessas não serão cumpridas. Nós somos mais fortes a fazer o que falamos melhor. Quando falamos em nome das famílias, quando falamos de justiça social, de direitos humanos e civis, é aí que temos mais força e mais eficiência. É claro que temos que conhecer os aspectos econômicos e desafiar esses argumentos, mas temos que usar as nossas forças. E a AFL-CEO está fazendo isso quando fala desses tratados como tratados comerciais. O neoliberalismo é tão forte nos Estados Unidos que eles querem dizer olha, vocês são só protecionistas malucos e mal informados, não vamos nem ouvir o que vocês têm a dizer. mas a gente falou dos aspectos econômicos também. Em relação aos negociadores, a companheira falou disso, os nossos políticos estão lá sim, eles são eleitos, mas conforme a Sânia disse, os negociadores tendem a permanecer o tempo todo. A primeira vez que eu participei de uma negociação do TPP em 2011, tínhamos reuniões com os negociadores chilenos e peruanos, eu percebi que os negociadores do Chile e do Peru todos tinham estudado em Harvard e em Yale e na Faculdade de Economia de Chicago e eles sabiam melhor do que a gente como proteger o povo chileno e o povo peruano e a gente não tinha nada que dizer para eles em relação à medicina no Peru ou aos medicamentos no Peru, eles sabiam como proteger o povo peruano. Isso acontece nos Estados Unidos, é por isso que a gente sabe que o TTP é pior em uma série de assuntos do que tratados negociados pelo presidente Bush, porque os negociadores são os mesmos, o presidente Obama é diferente do Bush, mas é quase uma ideologia religiosa, eles ficam com essa mentalidade neoliberal e eles não estão abertos para negociar isso. Então é preciso olhar de fora e fazer com que as pessoas que elegemos demitam os negociadores ou mandem eles fazer alguma coisa diferente, dizerem a gente precisa estar envolvido nessas negociações, eu não confio em vocês para essa tarefa. Duas questões que eu gostaria de sugerir, Sany e eu falamos disso, tem um estudo chamado Trading Down que foi publicado por Jerome Capaldo, ele usa esse modelo global da ONU para falar de tratados comerciais com aquilo que eu falei na minha apresentação, modelando essa pressão para reduzir salários, isso é muito interessante, tem um livro terminado recentemente que fala do recolonialismo que nós encontramos nesses tratados, ele se chama Trade is War, Comércio é Guerra, se vocês não leram é um livro muito interessante, escrito por um conselheiro de comércio do presidente de Uganda, ele já esteve em Genebra trabalhando na OMC, ele entendeu muito bem a situação, é uma leitura super rápida, eu li em três dias e olha que eu li devagar, mas muito obrigada por essa conferência maravilhosa, obrigada a CUT, ao PT e à Fundação Perseu Abramo. Boa card? O tempo está acabando e eu tenho muitas perguntas, isso não é bom. Mas eu queria falar sobre isso, eu acho que isso é importante, ontem nós ouvimos dizer que já está esse processo em andamento entre a União Europeia e o Mercosul. Ouvimos que os países do Mercosul vão colocar propostas sobre os tipos de tarifas que eles querem liberalizar, isso vai acontecer daqui a quatro semanas. Eu não ouvi até que ponto chegou essa discussão, eu não fiquei sabendo, essas propostas serão negociadas, mas estará claro que os países do Mercosul têm um compromisso em abrir os mercados para alguns produtos desde que a União Europeia faça a mesma coisa. Então, seria importante entender o que está acontecendo, porque isso é daqui a quatro semanas. E aí, eles vão colocar as propostas na mesa. Do lado europeu, a gente não sabe exatamente o que a União Europeia vai oferecer. Sabemos que os Estados-membros foram consultados, que a agricultura ainda é um assunto delicado e que a União Europeia vai fazer propostas. Nós não sabemos quais são essas propostas, mas sabemos que eles estarão na ofensiva, eles vão fazer exigências. A gente sabe o que eles pediram notícia para serviços. Quando eles começam a falar em serviços, é isso que eles pedem e é isso que eles vão pedir do Mercosul. Se vocês querem saber o que eles vão exigir de compras governamentais, vejam o que eles exigiram do Canadá e dos Estados Unidos no TTIP, para vocês terem uma ideia de quais seriam as exigências. Então, é importante ver o papel das negociações da União Europeia sobre o Mercosul. Vejo duas possibilidades. Agora, temos uma pergunta externa. Isso vai ajudar a unir a colaboração entre os países do Mercosul. Eles têm que ter uma posição conjunta em relação ao que a União Europeia está fazendo. Eu não sei se os governos vão colaborar nisso, mas quem tem uma preocupação com esses tratados, os sindicatos, talvez tenha uma oportunidade de se reunir e trabalhar em conjunto em relação a isso. Eu acho que vocês deveriam considerar isso daqui em diante. A Sânia disse que tem uma opção em relação a serviços, por exemplo, se um país quiser realmente negociar um acordo de serviços. Os outros países do Mercosul, você falou da Argentina, não foi? Aí vocês podem dizer, olha, Argentina, fique à vontade, mas nós não queremos. Isso seria um risco para o Mercosul, porque aí o Mercosul se divide, estaria se dividindo. mas talvez seja um momento decisivo, dividir o Mercosul ou torná-lo mais forte. Então, eu estou ansioso para ver essas discussões. Eu, pessoalmente, não posso trabalhar junto com o Mercosul porque eu tenho um problema de idioma. Mas, eu vou transmitir a mensagem para a Europa e quando a gente souber que essas negociações estão andando, podemos saber quem na Europa poderá trabalhar com vocês em conjunto ao longo desse processo. Primeiramente, eu quero também agradecer aos convidados e convidadas brasileiros e estrangeiros pelo esforço de terem estado aqui e pela contribuição que deram nesse seminário. Uma pergunta, aliás, uma consideração que a Juné fez no grupo passado tem um pouco a ver com o que a Celeste levanta, a partir do processo de negociação e da propel que a FLCIO representa. Eu acho que nós temos uma relação muito forte com vocês, inclusive, nós estivemos lá esses dias e acredito que, na verdade, as centrais sindicais nacionais, independente de serem dos países que do sul ou do norte, elas acabam tendo um papel muito importante no processo de negociação ou quando conseguem intervir no processo de negociação desses acordos. Agora, evidentemente, que o olhar, querendo ou não, acaba sendo um pouco o olhar do país em que ela está colocada. Nós não vamos negar que a nossa atuação aqui no Brasil das centrais brasileiras não tem como fugir da realidade brasileira a partir do momento que a gente entra nesses processos, mesmo sabendo que, nesses acordos, todos nós perdemos e essa é uma decisão, inclusive, que a gente tem tomado muito por meio da própria CSA. Eu digo isso porque a gente também tem conversado com as centrais sindicais da Europa para discutir um pouco sobre esse acordo do Mercosul com a União Europeia que você levanta. Eu acho que o papel que nós temos que desempenhar, desenvolver, e por isso que eu falei na minha primeira intervenção do papel que os sindicatos globais têm que desempenhar, é que, enfim, é exatamente isso, é fazer com que a gente, do movimento sindical e dos movimentos sociais como um todo, possam intervir e atuar de forma conjunta entre as centrais sindicais de todos os países que estejam envolvidos ou das regiões que estejam envolvidos nesse processo de negociação, de discussão. Por exemplo, quando eu falei aqui da intervenção do empresário brasileiro que tem como referência um operário americano que opera a máquina com a mão e come um sanduíche com a outra, evidentemente que quando a gente faz esse, nós estamos fazendo esse registro, inclusive mandando para o próprio movimento sindical americano, mostrando ao mesmo tempo o que está sendo pensado aqui, mas ao mesmo tempo nos colocando como solidários e como parceiros na luta que o próprio movimento sindical, no caso dos Estados Unidos, está enfrentando. Então, eu acho que esse é o papel nosso. O papel é a capacidade que a gente tem de criar alianças entre criar alianças entre o movimento sindical dos diversos países que estão construindo isso, que estão construindo esses acordos para ver como é que a gente atua de forma organizada, porque no frigir dos ovos, se no momento, acho que foi o próprio Samuel que falou aqui, se no momento alguém imagina que um acordo desse tem um lado que vai se beneficiar num primeiro momento a partir de, sei lá, suposto de geração de empregos, evidentemente que isso é uma coisa falsa e absolutamente perecível, por assim dizer, absolutamente, enfim, é uma coisa que eventualmente pode surtir algum nível de geração de emprego num determinado momento para depois a gente saber o resultado. Pegar o NAFTA, por exemplo, a situação do acordo da América do Norte. Eu acho que é esse o papel que a gente tem que desempenhar. Quero agradecer novamente a presença de todos, todas, e como pequeno sócio nesse evento que vai terminar em alto nível, que vai subir aqui nessa mesa. Obrigado a todos. Mônica. Muito rápido só para dialogar com o Burger. Eu disse aqui que eu fiquei muito surpresa ontem pela primeira vez eu ouvi o representante do governo brasileiro dizer que tinham colocado compras governamentais no acordo, na proposta de acordo do Mercosul União Europeia, coisa que eu não tinha visto ninguém do governo falar, e segundo que em quatro semanas o União Europeia vai oferecer uma proposta, um calendário de negociações. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, mas eu agradeço a sua disposição de nos ajudar, certamente nós vamos precisar dessa ajuda e quero dizer que na segunda-feira próxima nós vamos buscar fazer isso. Até lá nós estamos meio ocupados, um tanto quanto ocupados. e também a depender do resultado define melhor a nossa estratégia num cenário ou no outro. E de resto dizer que eu gostei muito de ter participado desses dois dias aqui, de também ter ajudado a organizar, acho que foi riquíssimo e eu espero que a gente continue tendo essas iniciativas tripartites que elas dão muito certo. muito obrigada, Mônica e Ivan. Sim, também agradecer muito a possibilidade de compartilhar este cenário ajuda muito também a ter a força para projetar esse futuro. Três, quatro assuntos dos quais eu posso hacerme cargo porque estou aqui em representação da CSA e tenho a minha jefe aqui ao lado. O que eu posso dizer, eu vou ratificar. Não estou falando que você é meu chefe, você vai aprovar, eu falo, mas você tem que aprovar depois. Não, as três, quatro assuntos que levantou Mônica que são importantes. Acumular conhecimento, informação e experiência para divulgar e formar sobre os conteúdos que estão aqui. Totalmente possível com esta articulação. A ideia é salir precisamente a quem tem a informação, tem o conhecimento e nós convertirmos em animadores desse processo. E aí se criaram dois grupos. Uno dos grupos tem que precisamente com isso e já temos as parcerias identificadas e quando falamos deste seminário nos apresentamos como uma possibilidade de já fazer os contatos. Além disso, Gonzalo Berrón está aqui, mas temos esse grupo de a campanha contra, tem um nome larguíssimo, poder corporativo, exatamente. Con o qual é claro que vamos a trabalhar já na parceria com os sindicatos globales, do ISP, isso está contemplado no abanico das coisas que vamos ter que fazer. A segunda que também podemos fazer é a ideia de uma articulação muito mais amplia que não tenta reproduzir nenhuma outra lógica, não tenta reproduzir o foro social mundial, se não está mais para isso, que não temos que no momento ter que ver com um trabalho muito mais elaborado e com claridade para onde vamos, não uma espécie de feria, de circo que terminou sendo o foro, mas o foro é um escenário onde vamos poder ir e dizer isto estamos fazendo, a ideia não é reconstruir a aliança social continental, nem pretender nenhuma superponermos a outras dinâmicas, ademais, cada um tem a sua própria natureza, a CSA, a Conferência Sindical de Baja América, representamos os sindicatos e isso não se vamos a entregar a ninguém, assim como os campesinos nos entregaram as mulheres também, podemos encontrarmos para isso, então digamos, essas duas coisas claro que podemos trabalhar, depois, a relação entre esta articulación pro social, por exemplo, o foro de São Paulo, se é o telefone de Víctor Báez com o de Mónica que vai comunicarse, essa não é uma discussão, ou seja, não é um assunto que podemos dizer aqui, mas vai ser importante que a nossa afiliada, a CUP, em relação direta com o PT e um vínculo que sim temos com a CSA podamos construir esse caminho para dizer, mira, a CSA abriu esta possibilidade e juntamos com os outros, que os outros são os argentinos, a Marcha, os cubanos, há uma diversidade de dizer, mira, isso podemos ajudar a construir, não nos comprometemos que sejam esses dois teléfonos, o telefone nosso vai estar, mas a relação mais aliança, e nessa mesma ideia, é claro que o espaço que se articula tem que ter em conta as sensibilidades, construir consenso implica reconhecer a diferença, parte do começo, e implica então trabalhar muito com isso, e um acordo que já temos nessa articulação é que não vamos entrar a falar sobre as dificuldades ou as contradicções que têm nossas representações no nível nacional, já esse assunto está na mesa, entre nós mesmos como movimento, não entramos na disputa entre os sindicatos argentinos e os momentos de campesinos argentinos ou outros, não é esse o ponto, imagínate se vamos a falar com os governos e a relação vai ser muito, mas temos que chegar aí se é que for, mas é um caminho que tem que ver com respeitar essas sensibilidades e no sentido que podemos fazer um apoio e para cerrar, dizer que entendemos que esta necessária com compartilhar informação, divulgar tem que ver com alcançar um público maior, tem que ver com alcançar masivamente, tem que ver com mobilizar as sensibilidades que a companheira Celeste señala, é falar ao povo de, não necessitamos um discurso revezado, é falar com a gente e queremos chegar a isso, porque queremos mobilizar e o cierre de nossa actividade mantida foi muito importante por isso, porque o Pixanete do Uruguai convocou um paro general esse dia com a nossa jornada para mandar um mensagem ao governo uruguai, mas a nível internacional também, a dizer, esta agenda que articula os movimentos sociais tem que ver com a nossa demanda de maior direitos, de respeitar a soberania, de respeitar a democracia e esse é um agenda internacional. O paro, que foi um ato maravilhoso, lançou esse mensagem, isso é uma coisa que tem que ver com uma disputa que também vai ter que ser na calle, vai ter que emocionar e vai ter que ter muita luta e muita combatividade, independente do que passe, o próximo domingo em Brasil, seguro que vamos estar nesse caminho por uma coisa ou por outra. Então, essa estratégia serve para qualquer escenario, defender a democracia aqui, a de Venezuela, enfrentar o tratamento de comercio e construir no movimento social que é muito forte. graças pela possibilidade para participar. Obrigada pelo convite, eu gostaria de dizer apenas uma coisa, o que aconteça no Brasil, bom, tomara que a Dilma ganhe muita força, estamos ao lado de vocês, porque o resultado... Muito bem, então, eu quero, em nome dos organizadores, agradecer a todos os expoentes, todos, e a expoente, chamar aqui o que é o de Jacobson, que é o grande responsável, um dos grandes, mas talvez o principal responsável pela organização desse seminário, e para não perder a oportunidade de dizer que não vai ter golpe. quando comecei a militar, antes até de entrar no sindicato, aí tinha um companheiro que dizia, você faz o pão com a farinha que você tem, então, quanto melhor a farinha, provavelmente o pão será melhor também, e o resultado do seu assado será melhor. Eu não tenho dúvida nenhuma que a partir dessa, não a partir dessa discussão de hoje, mas com os participantes dessa discussão, nós teremos capacidade de fazer um excelente pão, porque temos organizações aqui extremamente importantes e que, enfim, são capazes de contribuir muito em como resolver esse problema. Eu me lembro, eu partilho a oportunidade, porque na época eu estava no lugar do Lisboa, como secretário de Relações Internacionais da CUT, e tivemos a oportunidade de participar muito da campanha contra a Alca. E, um resumo, quer dizer, havia um número muito grande de identidades, muito diferentes entre si, e mesmo aqueles que tinham similitudes, como, por exemplo, a FLCIO e a própria CUT, a CLC, mas, principalmente, a FLCIO e a CUT, nós estávamos na luta contra a Alca, mas por duas preocupações totalmente distintas. Porque, os companheiros estadunidenses estavam preocupados com a Alca, que seria algo praticamente igual ao Nafta, estendido para o continente como um todo, e veiam isso como uma possibilidade de empresas americanas saírem dos Estados Unidos para aproveitar as vantagens que o acordo ia oferecer no resto do continente. Consequentemente, eles iam perder empregos. Nós tínhamos várias preocupações, mas uma delas é, bom, com a abertura da economia brasileira, esses americanos não vão mais se instalar aqui e gerar emprego aqui, eles vão exportar de lá para cá e nós vamos perder empregos nas fábricas equivalentes. Mas isso não é, ao final, isso não era tão importante, porque nós conseguimos trabalhar as duas organizações com o mesmo objetivo. Porque entendíamos por motivos diferentes que ambos seríamos prejudicados. Então, nós não estabelecemos de nenhuma forma uma competição entre nós por conta dessas duas análises que talvez nem estivessem tão corretas, assim, nem a nossa e nem a deles. Mas, de qualquer forma, aquela construção que foi possibilitada, que nós tínhamos um adversário comum que era a Alca, então, éramos todos contra a Alca, obviamente, é uma situação diferente da de hoje. O que, o problema que está oferecido hoje em dia é muito mais complexo, porque ele é variado, atinge mais a um no primeiro momento, atinge menos o outro nesse momento, vai pegar depois, enfim, tem todo esse processo. Mas, é evidente que, no caso da Alca, a mobilização social que influenciou as visões políticas que vieram a formar políticas de governo foram fundamentais. Então, não dá para dizer nem que foram só os partidos e nem que foram apenas os movimentos sociais que ganharam aquela batalha, foi uma soma de tudo. Então, nesse sentido, para nós fazermos esse enfrentamento agora também, precisamos novamente de todos, partidos, organizações sociais, governos, onde nós estivermos, os parlamentares, enfim. Então, eu acho que a ideia que a Mônica lançou aqui, de criarmos uma rede, é melhor chamar de rede, porque é algo horizontal, mais flexível, deixa todo mundo mais à vontade de participar, de propor. E, talvez, uma sugestão que eu possa dar, em vez de nós falarmos que somos contra o TPP, ou contra o TTIP, ou contra a TISA, etc., dizer quais são as coisas que estão dentro desses acordos, que são realmente fundamentais, que nós somos contra, em qualquer momento. Então, nós somos contra os tribunais supranacionais, esse é um ponto. Somos contra colocar compras governamentais em negociações comerciais, propriedade intelectual, e assim, construir uma plataforma que possa ser abordada por todo mundo. Quando, em 2005, quando o assunto da Alca já estava resolvido, particularmente de Mar del Plata, houve uma reunião da Aliança Social Continental aqui em São Paulo, com o objetivo de discutir, bom, e agora? O que nos une? Eu propus naquela época, já não era mais dirigente sindical, nem nada, que eu acho que o nosso adversário comum são as empresas transnacionais, e que nós tínhamos que transformar isso em visões concretas, ou dizer, quais são as empresas que estão fazendo mal, seja o meio ambiente, seja as questões trabalhistas, etc. Eu não fui devidamente convincente, porque a Aliança acabou não conseguindo definir pontos comuns para prosseguir numa luta comum, tanto é que a Aliança até existe hoje em dia, mas ela não é relevante. Quando nós falamos de transnacionais hoje em dia, nós estamos falando de impostos, estamos falando de meio ambiente, estamos falando de um montão de coisas que envolvem essas empresas, que eu acho que nós temos que saber como incorporar nesse debate, para exatamente poder atrair as organizações que estão mais preocupadas com, seja a questão de gênero, seja a questão ambiental, ou enfim, pontos específicos dessa pauta comercial, comercial barra econômica, e tem já uma rede, por exemplo, que está discutindo a questão tributária, os impostos, ou seja, os impostos que as transnacionais não pagam, e consequentemente tudo isso que nos afeta. Então, obviamente, a fundação, ok, pudemos propor esse seminário aqui, mas se a PT não participa, se a CUT não participa, isso ia ter pouco resultado, consequência, não é? E até aproveito para desculpar em público aos companheiros da CSA por não tê-los envolvido desde o começo, que obviamente tem um peso enorme político e na área sindical para estar presente nesse processo e tomara que possamos contar com vocês nessas articulações que estamos começando. então, eu acho que o que nós podemos tirar daqui que não é o primeiro evento que se faz, o evento de Havana tinha um pouco esse espírito de recuperar essa discussão sobre os problemas ligados ao chamado livre comércio, que de liberdade não tem nada, muito dirigido e objetivo, e queríamos este evento aqui com um outro que comece a detalhar e aprofundar a discussão sobre as questões e aí eu aproveito para agradecer a presença de todos vocês que vieram para fazer as exposições aqui, da Europa, Canadá, Estados Unidos, Uruguai, não sei se eu esqueci, alguém mais, Chile e os companheiros do Brasil também, porque ademais os demais convidados, Cuba, Argentina, que aqui estão, embora não tenham feito parte da mesa, mas vocês contribuem muitíssimo para a gente dar um grande passo além, de não ter que aprender tudo aos poucos, né? Nós tivemos aqui no seminário a presença de 60 pessoas que passaram por aqui, quando nós pensamos na organização, nós tínhamos pensado em torno de 80 pessoas, portanto, apesar de todas as dificuldades conjunturais, a participação foi boa, excelente, não conseguimos detectar quantas pessoas eventualmente nos assistiram pela internet. Então, eu acho que para concluir, eu acho que como consequência desse seminário aqui, eu acho que é o início dessa construção de uma rede nacional, regional, e esperamos poder contar com os companheiros que aqui estiveram, para que ela se torne também hemisférica, que se torne mundial, de alguma medida, né? e da mesma forma como queremos a participação de vocês, nós também estamos à disposição, Fundação Perseu Abramo, imagino que os nossos outros dois parceiros também, para nos integrar essas preocupações de um modo geral. A fundação é uma fundação do Partido dos Trabalhadores, portanto, se não estão os dirigentes do partido, pouco podemos fazer, agora, o que pelo menos podemos colocar à disposição são alguns recursos que temos, para, enfim, ajudar, proporcionar que essa luta, essa campanha continue. Então, agradeço realmente, creio que em nome de todos, a presença de vocês, paciência de ficar até depois do horário, quero agradecer a competência e a colaboração de sempre dos internais, intérpretes, o pessoal que a gente sempre trabalha, o pessoal que não pôde participar diretamente do debate, mas que estiveram aqui colaborando. Ah, tá, eu pensei que tivesse 12 das intérpretes, então, de qualquer forma, muito obrigado, um grande abraço.